Nome do livro, Diálogos Impossíveis, autor Luiz Fernando Veríssimo Descrição de capa Fundo amarelo Há uma lata no topo e outra no rodapé, ambas são prata com ondulações ao centro e enferrujadas. Elas estão ligadas a um fio preto. Partindo da lata de rodapé, sobre o fio está em letras vermelhas o título Diálogos Impossíveis e na sequência o fio se embola como novelo ao centro da capa e sobre ele o nome do autor, Luiz Fernando Veríssimo, em letras amarelas sendo que o I da sílaba RI é um ponto de exclamação. O fio retoma o seu percurso e encontra a lata no topo. No canto inferior direito da capa está o logo da editora objetiva. Leitura de orelha Não somos muito diferentes, diz Drácula. Somos completamente diferentes, rebate Batman. Eu sou o bem, você é o mal. Eu salvava as pessoas, você chupava o sangue e as transformava em vampiros como você. Somos opostos. E no entanto, volta Drácula com um sorriso mostrando os caninos de fantasia. Somos os dois homens morcegos. Batman come o resto do seu iogurte sob o olhar cobiçoso do conde. A diferença é que eu escolhi o morcego como modelo. Foi uma decisão artística, estética, autônoma. E estranha, diz Drácula. Por que morcego? Eu tenho a desculpa de que não foi uma escolha, foi uma danação genética. Mas você... Drácula e Batman discutem no asilo. Robespierre tenta subornar o carrasco. Goia e Picasso conversam sobre o sol da Côte d'Azul. Juvenal planeja matar a mulher marinei que o despreza. A recém-casada Ireninha pede conselhos ao urso de Pelúcia. Nas crônicas reunidas neste volume, Luiz Fernando Veríssimo escreve sobre a impossibilidade, incomunicabilidade e mal entendidos. Escreve, enfim, sobre a vida. Luiz Fernando Veríssimo nasceu em 1936, na cidade de Porto Alegre. Filho do grande Érico, começou a escrever relativamente tarde, quando se tornou redator de publicidade. Uma vez que se iniciou na literatura, porém, revelou-se um dos melhores cronistas e romancistas do Brasil, criador de tipos como É de Morte, O Analista de Bagé e A Velinha de Taubaté. Veríssimo pode ser lido também nos jornais O Estado de São Paulo e Zero Hora, que publicaram as crônicas dominicais aqui reunidas. E o Globo. Leitura de contracapa Qual um existencialista dotado de senso de humor, Veríssimo persegue em suas crônicas o absurdo que marca a existência humana, salvo engano, a única que se preocupa com o seu propósito, o seu término e se alguém está falando demais na hora do pôquer. Em nenhum momento essa maldição se torna mais evidente do que na hora em que o homem abre a boca. Então, o que era para comunicar acaba é estrumbicando. Pode ser no diálogo imaginário de Dom Juan tentando seduzir a própria morte, pode ser na conversa cotidiana de um casal que se desentende na hora de dormir, tanto faz. O homem, e sejamos igualitários, a mulher, parece falar o que não deve e calar no fundamental. Para a sorte do leitor, Veríssimo está sempre por perto, registrando os hilariantes momentos em que o ser humano exerce sua vocação para a confusão. Sumário A diferença, pasta 1 O conselheiro, pasta 2 O enganado, pasta 3 Paula, pasta 4 Revelações, pasta 5 Padre Alfredo, pasta 6 Os pêssegos, pasta 7 Robespierre e seu executor, pasta 8 O maior mico do mundo, pasta 9 Os bolsos do morto, pasta 10 Dia das mães, pasta 11 Natal branco, pasta 12 Abraão e Isaac, pasta 13 Reféns da palavra, pasta 14 Duas cidades, pasta 15 A tia que caiu do Sena, pasta 16 A Juliette, pasta 17 Exilados, pasta 18 RSVP, pasta 19 Entrevista, pasta 20 Albert Speer fala com as flores, pasta 21 A tradutora belga, pasta 22 RSVP 2, pasta 23 Poetas, pasta 24 A lógica, pasta 25 O triunfo, pasta 26 Dom Juan e a morte, pasta 27 Antigas namoradas, pasta 28 Perdedor-vencedor, pasta 29 Ti, pasta 30 O natural, pasta 31 A tática da bolsa, pasta 32 A ponta do queixo, pasta 33 Teatrinho, pasta 34 Bebel, pasta 35 Joffrey, pasta 36 Sonhos, pasta 37 Picasso e Goia sobre o Sol, pasta 38 Tem cada um, pasta 39 A sopa, pasta 40 Estátuas, pasta 41 O tapa-olho, pasta 42 Pacóvio, pasta 43 Finais, pasta 44 Albert e Mileva, pasta 45 Pasta 1 A diferença Uma vez imaginei o encontro de Batman e Drácula numa clínica geriátrica na Suíça Batman não acredita que Drácula tenha mais de 500 anos Não lhe daria mais de 200 Tempo demais, diz Drácula Estou na terceira idade do homem Depois da mocidade e da maturidade, a indignidade O cúmulo da indignidade para o conde é a dentadura falsa Ele não pode ver sua própria dentadura sobre a mesinha de cabeceira Sem meditar sobre a crueldade do tempo Já tentou suicídio sem sucesso Estirou-se numa praia do Caribe ao meio-dia para que o sol reduzisse a nada Só conseguiu uma boa queimadura Dedicou-se a uma dieta exclusiva de alho E só conseguiu que as mulheres o expulsassem da cama A estaca no coração também não funcionara Precisava ser de um determinado tipo de madeira benta Usada numa determinada fase da lua A logística do empreendimento o derrotara E ninguém se dispõe a matá-lo agora que seus caninos são postiços E ele não é mais uma ameaça Drácula está condenado à vida eterna A velhice sem redenção e a indignidade sem fim Internou-se na clínica com a vaga esperança de que a morte Que vem ali buscar tanta gente Um dia o leve por distração E você, Batman? Batman conta que está na clínica para retardar a morte Não confessa sua idade Mas recusa-se a tirar a máscara para que não vejam suas rugas Ele não é um super-herói com super-poderes Inclusive de não morrer como um super-homem Eu sou dos que morrem Diz Batman com suspiro No tom da sua voz está a lamúria milenar da espécie dos que morrem Drácula parece não ouvi-lo Está interessado em outra coisa Você vai terminar esse iogurte? Pergunta Mas Batman continua sua queixa Eu já não voava Hoje quase não caminho Não posso mais dirigir o Batmóvel Não renovaram a minha carteira Mas ele não quer a redenção da morte Quer a vida eterna A mesma vida eterna de um homem de aço Vamos fazer um trato Sugere Drácula Quando a morte vier buscá-lo Trocaremos de lugar Você veste esse meu hobby de setia Charpe de seda E eu visto essa sua fantasia ridícula E a... Mas Batman interrompe-o com um gesto A morte não pode ser enganada Claro que pode Diz Drácula É só você passar um pouco da minha pomada no seu cabelo Que a morte o tomará por mim Que cabelo? Pergunta Batman Com outro suspiro Também antigo Não somos muito diferentes Diz Drácula Somos completamente diferentes Rebate Batman Eu sou o bem Você é o mal Eu salvava as pessoas Você chupava o seu sangue E as transformava em vampiros Como você Somos opostos E no entanto Volta Drácula Com um sorriso Mostrando os caninos de fantasia Somos os dois Homens Morcegos Batman come o resto do seu iogurte Sob o olhar cobiçoso do conde A diferença é que eu escolhi o morcego Como modelo Foi uma decisão artística Estética Autônoma E estranha Diz Drácula Por que morcego? Eu tenho a desculpa De que não foi uma escolha Foi uma danação genética Mas você? Por que o morcego E não por exemplo O cordeiro O símbolo do bem? Talvez o que motivasse você Fosse uma compulsão Igual a minha Disfarçada Durante o todo o tempo Em que combatia o mal E fazia o bem Seu desejo secreto Era de chupar pescoços Sua sede Não era de justiça Era de sangue Desconfie dos paladinos Eles também querem sangue Se eu ainda pudesse fazer um punho Você ia ver Qual é a minha compulsão Neste momento Rosna Batman Mas Drácula Não perde a calma E veja a ironia Batman O morcego bom passa O morcego mal fica Um não quer morrer e morre O outro quer morrer e não morre Ou talvez não seja uma ironia Seja uma metáfora para o mundo O bem acaba sem recompensa E o único castigo do mal É nunca acabar Drácula continua Somos dois aristocratas Batman Um feudal e o outro urbano Um da velha Europa E o outro da Nova América Eu era Vlad O empalador na Transilvânia Você o herdeiro De uma imensa fortuna em Gotham Eu era o terror dos aldeães Você um rico caridoso Os pobres nunca ameaçaram Invadir a sua mansão com achotes Mas somos os dois Da mesma classe A dos sanguessugas O que nos diferencia É que eu não tinha remorsos Batman pede que Drácula se retire Dali a pouco Chegará Robin com os netos E ele não quer que as crianças Se assustem Basta dois O conselheiro João riu muito Quando Eleninha contou Que tinha um ursinho de estimação Sem o qual não saberia viver E que se chamava Ted Vá se acostumando Disse a futura sogra ao João Dias antes do casamento Depois da Eleninha revelar Que levaria o Ted Na lua de mel Ela não larga esse ursinho Desde menininha E a Eleninha Levou o ursinho De estimação Na lua de mel E colocou o ursinho Na cama de casal Depois que voltaram Da lua de mel E se instalaram No apartamento novo E João não se cansava De olhar a nova mulher Dormindo Abraçada ao ursinho Bonito aquilo Eleninha no fundo Ainda era uma criança O ursinho Era a segurança De Eleninha Era o seu apego A infância E as suas doces Ingenuidades E seu confidente E seu conselheiro Ah é Sorriu João Você conta todos Os seus segredos Para o Ted Conto E ele lhe dá conselhos Dá Um dia vou querer Ter uma conversa Com esse ursinho Ele não fala Com qualquer um Disse Eleninha séria João deu uma boa risada Mas Eleninha Continuou séria Estava sentida O marido Estava fazendo pouco dela Estava tratando-a Como uma criança No dia seguinte Eleninha pediu Para o João Ir dormir na sala Por quê? O Ted acha Que será melhor Para o nosso casamento A sogra recomendou Ao João Que tivesse paciência Na verdade Durante toda a infância E a adolescência De Eleninha Os conselhos Que ela atribuía ao Ted Tinham se revelado Muito sensatos A própria escolha De João Como marido Fora de Ted Segundo Eleninha João entendia Do mercado de capitais Ficaria rico Comprando e vendendo Na hora certa Daria uma boa vida A Eleninha Na opinião do Ted Estava passando Por dificuldades No momento Mas quem não estava No seu ramo Era só recomeçar A fazer as escolhas Certas E voltaria a ter sucesso Do mercado de capitais Segundo Ted João resistiu A conclusão De que toda a família Era louca E decidiu Que o jeito Era conquistar A boa vontade Do Ted Mas como? Nem todo o amor Que sentia por Eleninha O faria puxar conversa Com o ursinho de estimação Que além de tudo Não falava com qualquer um O que fazer? Resolveu pedir a Eleninha Que lhe transmitisse As instruções do Ted Sobre quando E o que comprar E quando E o que vender E seguindo os conselhos Do Ted João voltou A ganhar dinheiro João não comenta Com ninguém do ramo O segredo Do seu sucesso Nem acredita Que são os conselhos Do Ted Os responsáveis Pela sua recuperação É tudo coincidência Claro Mas o mercado Está de um jeito Raciocina Que se deve aceitar A ajuda De onde vier E pelo menos O Ted O deixou voltar Para a cama De Eleninha Pasta 3 O enganado Alguma coisa Fazer ele acontecer 37 anos Saúde perfeita Ganhando dinheiro Como nunca Alguma coisa Estava errado O mundo todo Em crise E ele ali Sem nenhum problema Ou com um problema só A ausência de problemas Alguma estavam lhe preparando Ia ter um infarte fulminante Perder o emprego Perder uma perna Estava tudo bem demais Ele era o único Homem da sua idade Com os quatro avós Ainda vivos Aquilo não era natural Alguma estavam lhe preparando E não demoraria Alguém sentou Ao seu lado No bar E disse Você não me conhece Era um homem bonito Mais moço do que ele O homem estendeu a mão E se apresentou Eu sou Carlos Muito prazer Sua mulher deve ter lhe falado A meu respeito Não Não falou O homem fez uma cara De desapontamento E disse Ela me prometeu Que lhe contaria tudo Assim fica muito mais difícil Ele sentiu com alívio Que sua tragédia chegava Então era isso Sua mulher o enganava Era melhor do que um infarte Quem sabe você mesmo Me conta tudo Carlos Bom Não há muito para contar Nos conhecemos Onde? Estava tomado por uma espécie De volúpia De sofrimento Queria saber tudo Queria ser arrasado Pelos detalhes Num shopping Ele gemeu baixinho Perfeito Nas suas intermináveis tardes Fazendo compras Enquanto ele trabalhava Ela também namorava Carlos continuou Aconteceu Não pudemos evitar Ela me ajudou A escolher uma gravata Começamos a conversar E aconteceu Há quanto tempo Vem acontecendo? Três meses Motéis? Às vezes E no meu apartamento Quando mamãe não está Ele tentou visualizar Sua mulher no motel Com aquele homem A mãe dos seus filhos Numa cama redonda E refletida No espelho do teto Com o outro O banho de olhos Teria banho de olhos? A tarde de loucura E prazer Era demais Ele não aguentava E pediu mais detalhes A iniciativa foi dela? Não Foi minha Ela resistiu bastante Não tente me consolar Suplicou ele Decidimos que você Precisava saber Ela lhe respeita demais Aceita o divórcio A separação dos filhos Sim, sim Os filhos Teria que ser pai e mãe Para eles Apoiá-los Para que vencessem O trauma da separação Sua vida seria um inferno Dali para adiante Não se suicidaria Para poupar as crianças E sempre protegeria O nome da mulher Na frente deles Mas por dentro Estaria destruído A Cláudia ia lhe falar Sobre nós ontem Mas eu acho Que não teve coragem Ela me contou Que você vinha sempre A este bar Por esta hora E... Que Cláudia? Como que Cláudia? A sua mulher? A mulher dele Se chamava Sônia Que foi? Perguntou Carlos Nada, nada Escute, Raul Você deve reagir Não é o fim do mundo Eu sinto muito Mas divórcios Acontecem a toda hora Vá para casa E converse com a Cláudia Olha aqui Eu não preciso Dos seus conselhos Entendeu? Você já fez a sua parte Destruindo meu lar Destruindo a minha vida Agora é comigo Deu fora Antes que eu Carlos deu fora Ele chamou o barman E pediu outro uísque duplo Era a primeira vez Que repetia o uísque Desde que começara A frequentar o bar O barman estranhou Problema, seu Mário Ele não se conteve E quase soluçando Com os olhos cheios de lágrimas Respondeu Acabei de saber De uma coisa terrível Finalmente Pasta 4 Paula Depois de casarem O último dos seus cinco filhos Paula contou para o marido Que o encontro deles Não tinha sido casual Como ele pensava Que encontro? O nosso Há 50 anos Eu sempre desconfiei Que você tinha planejado tudo Para me fisgar Disse o Osmar rindo Mas Paula estava séria Não planejei nada Planejaram por mim Quem? Eu tinha ordens Para me filtrar na sua vida Casar com você Se fosse preciso Acompanhar você em tudo Me informar sobre todas As suas atividades E passar informação para eles Eles quem? Meu casamento com você Não foi um casamento Osmar Foi uma missão Osmar começou a rir de novo Parou quando viu Que Paula continuava séria Mas Paula Você sempre foi Uma esposa perfeita Perfeita E você nunca desconfiou disso Uma mulher que fazia Todas as suas vontades Que nunca contrariou você em nada Uma mulher perfeita Eu estava apenas Protegendo meu disfarce Mas e os nossos cinco filhos? Sempre que eu desconfiava Que você estava perdendo Interesse em mim E no nosso casamento Eu engravidava Para isso Para não comprometer A missão Você também foi Uma mãe perfeita Eu sou uma boa profissional Como você mandava Tal informação? A princípio Fazia relatórios escritos E deixava em locais Pré-determinados Depois comecei A registrar tudo Eletronicamente Neste aparelhinho Que eles me deram Quer dizer Que você nunca foi surda Desse ouvido? Sempre ouvi Perfeitamente dos dois Gravava tudo Depois colocava a fita No local Que tinha combinado Com eles Mas eles quem? Pois é Como pois é? Eu não me lembro mais Quem eles eram Na última vez Que levei uma fita Para um tal lugar secreto A fita anterior Não tinha sido recolhida A tal missão Deve ter sido desativada E não me avisaram Você não lembra Para quem trabalhava? Não E o que eles queriam Saber a meu respeito? Também não lembro Paula, Paula Bom, pelo menos Educamos os nossos filhos Estão todos casados E bem encaminhados na vida Missão cumprida Missão cumprida Boa noite, Paula Juraci O quê? Paula era codinome Pasta 5 Revelações A posteridade Não é mais um lugar seguro Com a nova liberalidade Principalmente em matéria de sexo As biografias Agora contam tudo Biografia Sem uma revelação Antes desconhecida Ou suprimida Não tem graça Ou não é biografia Até as autobiografias Precisam incluir Confissões reveladoras Para serem confiáveis Existe um livro Que diz explicitamente O que todos já desconfiavam Que J. Edgar Hoover Eterno diretor do FBI Defensor da lei Da ordem Dos bons costumes Caçador de comunistas E um notório durão E as festas Vestindo um tutu rodado John Kennedy Sabe-se agora Jamais perguntava As americanas O que o seu país Poderia fazer por elas Mas o que elas Poderiam fazer pelo país Ali mesmo Em cima da mesa Do gabinete oval Durante os anos Kennedy A maior ameaça A segurança dos Estados Unidos Era alguma moça Disparar foguetes nucleares Contra a União Soviética Com a sua bunda Sem querer E quando os mísseis soviéticos Começassem a cair Sobre Washington Em retaliação Se ouviria da Casa Branca A voz de Kennedy Gritando My God Isso é o que eu chamo De orgasmo Em breve Saberemos que Cristóvão Colombo Desembarcou no novo mundo De mãos dadas Com um marinheiro Que Átila O flagelo de Deus Era secretamente chamado Pelos seus comandados De rainha dos Hunos E vivia maritalmente Com o seu cavalo Que mesmo durante a guerra Winston Churchill Continuou reunindo-se Todas as quintas Com ex-colegas da escola Para relembrarem as festas No dormitório Inclusive com as ligas pretas E que certa vez Charles de Gaulle Foi convidado para a reunião Chocou-se com o que viu Mas no meio da noite Já estava só de combinação Alguns detalhes históricos Serão esclarecidos Napoleão Enfiava a mão Dentro da túnica Seguidamente Para ajeitar o sutiã Stalin Tinha um bigode Cor de rosa Para usar em ocasiões especiais Messia e Madame Curie Eram a mesma pessoa O doutor Frankenstein Inventou a história Do monstro Criado no seu laboratório Para justificar Aquele halterofilista Morando com ele Etc Etc Pasta 6 Padre Alfredo O padre Alfredo Estava ficando velho Todos na paróquia Concordavam Era triste Mas o padre Alfredo Precisava se aposentar Durante anos Ele servira a comunidade Com dedicação e sabedoria Mas o seu tempo Estava acabando Era bonito Vê-lo batizando Netos de gente Que ele também batizara Mas era constrangedor Vê-lo se confundindo E derramando água benta Na cabeça do avô Em vez do neto E comentava-se Que suas aulas de catecismo Também tinham se tornado Confusas Por alguma razão Ele insistia Que o pai de Jesus Não se chamava José Mas Clóvis O primeiro sinal De que o padre Alfredo Deveria ser substituído Foi na inauguração Do microfone Na missa Ele resistir O quanto pudera Mas finalmente Fora convencido A aceitar a novidade Todos os padres Estavam usando microfones Durante o serviço religioso Alguns traziam o microfone Preso no peito Para ficarem Com as mãos livres Quando empunhou O microfone Pela primeira vez O padre Alfredo Examinou-o em silêncio Por alguns minutos E depois levou-o à boca E começou a cantar Um bolero O que mais espantou Os fiéis Foi o padre Alfredo Saber toda a letra De tu me acostumbraste O padre Alfredo O padre Alfredo dormia Durante as confissões Só acordava Quando o penitente Estranhando o silêncio Do outro lado do gradil Falava mais alto E então padre Hã? Qual é a penitência? Penitência? Sim, pelos meus pecados Dezessete ave-marias E vinte e nove Padre nossos Mas padre Não houve penetração Não interessa? O senhor Nem ouviu os pecados Mas trinta Salve rainhas Pela insolência E corta os doces Por um mês Mas o que levou Membros da comunidade A pedir a interdição Do padre Alfredo Foi o seu comportamento Na cerimônia de casamento Do Agenor E da Maria Estela Igreja lotada Autoridades presentes Grande pompa O organista Tocando seleções De Lloyd Webber Entre aias Padrinhos Madrinhas e parentes Mais de cinquenta pessoas No altar E o padre Alfredo Que aderir ao microfone Preso no peito Perfilado no seu lugar Com os olhos fechados Tensão na igreja Num casamento recente O padre Alfredo Lançara-se numa longa Dissertação Sobre o significado Da união entre o homem E a mulher Começando com Adão e Eva Passando por Clóvis e Maria E chegando aos nossos dias Com o sacramento Tão desprestigiado E tanta gente Vivendo juntas Sem o benefício De matrimônio E terminara Pedindo à congregação Uma salva de palmas Para o casal A sua frente Que decidira se casar Na igreja E ele mesmo Liderar os aplausos Como um chefe de torcida O que o padre Alfredo Iria aprontar agora O padre Alfredo Custou a começar a cerimônia O pai da noiva Já se preparava Para cutucá-lo Temendo que o padre Estivesse dormindo em pé Quando ele abriu os olhos Sorriu para os noivos E perguntou Vocês têm certeza? Noivo e noiva Se entreolharam O padre continuou Vocês sabem O que estão fazendo? O agenor O senhor se sentiu Na obrigação De responder Sim, padre Já pensaram No que vem por aí Uma vida inteira Juntos As brigas Às vezes por mesquinharia O ciuminho O sogro se metendo As diferenças Filme de pancadaria Ou filme romântico Luz acesa Para um ler Quando o outro Quer dormir Um não podendo viver Sem ar refrigerado Apesar da rinite Do outro Já pensaram? E um murmúrio De perplexidade Percorreu a plateia Quando o padre Alfredo Acrescentou E ainda por cima Tem os filhos Outra incomodação O padre retirou-se Do altar Com um abano Aconselhando os noivos Pensem melhor Pensem melhor Não havia dúvidas O padre Alfredo Precisava se aposentar Pasta 7 Os pêssegos Estava ficando tarde Tinham começado A jogar às nove E eram duas da manhã Cinco horas de pôquer E ainda por cima O natalino Perdia feio Passar a noite inteira Perdendo feio E ficando cada vez Mais irritado Não se ouvia mais nada Na mesa Além dos ruídos Naturais do pôquer O clicar das fichas Frases curtas Dou cartas Vou, não vou Pago pra ver Não é possível O natalino Etc Um ou outro gemido E alguns bocejos Estava ficando tarde Foi quando o heraldo Disse Não vou E jogou fora Suas cartas Não iria naquela rodada Espreguiçou-se Depois disse a frase Os pêssegos Estão ruins Este ano O natalino Olhou em volta Com cara de espanto E depois perguntou O que heraldo Os pêssegos Não estão bons Este ano E o que os pêssegos Tem a ver com o jogo Heraldo Ou com qualquer coisa Nada Foi só um comentário Não é metáfora Os pêssegos Não querem dizer outra coisa Pêssegos O jogo continuou O jogo continuou Natalino Ok ok O Natalino De cima do heraldo Isidore Isidore Depois da execução Para por assim dizer Ah, as frases O que as frases de propina O que as ilusões O que as ilusões Que era só dizer Aquela música E você saberia Bom, eu Eu posso contar com você O enterro é a cinco Depois de saber Qual era o pedido Da viúva do Vidigal A mulher do Rubens Perguntou em crédula E você disse sim O que mais eu podia dizer Foi o último pedido Do Vidigal E que música é essa Eu não me lembro Eu mal me lembro Do Vidigal Mas Rubens Você não sabe cantar Você desafina No samba De uma nota só No parabéns pra você Eu sei E você vai assim mesmo Vou, agora tá prometido No carro A caminho do cemitério Rubens tentava se lembrar Qual seria aquela música Se ao menos se lembrasse Da época em que andara Com o Vidigal Sabendo a época Localizaria a música Ou improvisaria Uma na hora Talvez samba De uma nota só Só a primeira parte Não, não ficaria bem Parabéns a você Muito menos Qual era a música Qual era a música E Rubens se aproximava Do cemitério Como um kamikaze Se aproximando do alvo Ela se enganou Pensou Rubens Ou o Vidigal se enganou Não era eu Que cantava a música Era outro Mas quem? Não se lembrava De ninguém cantando Na época em que ele andava Com o Vidigal E a turma se reunia No... Esquecer até o nome do bar Ninguém daquela turma cantava Devia ser outra turma Era isso O Vidigal A beira da morte Confundir as coisas O cantor Era de outra turma O cemitério Cada vez mais perto Não vou Pensou Rubens Não preciso ir Foi um engano Dou meia volta agora Depois invento uma desculpa Se a viúva do Vidigal Me cobrar O carro quebrou Fiquei afônico Fui sequestrado Mas não Não podia deixar o Vidigal Sem a sua música Fosse ela qual fosse A viúva contava com ele Devia aquilo ao Vidigal Amigo é amigo Mesmo quando a gente Mal se lembra quem era E estava prometido O velório cheio A viúva o recebeu Com um beijo agradecido Aquilo significaria muito Para o Vidigal E perguntou baixinho Não trouxe o violão Rubens estava tomado Por uma fremeside Suicida Tinha certeza De uma coisa Nunca em toda a história Do mundo Alguém pagar um mico Como aquele Mas agora não podia recuar Limpou a garganta E disse Não Vai a capela mesmo Pasta 10 Os bolsos do morto O morto Não é exatamente um amigo Mais um conhecido Mais daqueles que você Não pode deixar de ir ao velório E lá está ele Estendido dentro do caixão Forrado de cetim De terno azul marinho E gravata grenar Esperando para ser enterrado Se fosse um amigo Você ficaria em silêncio Compungido Lembrando o morto em vida E lamentando a sua perda Como é apenas um conhecido Você comenta com um homem Ao seu lado Que também não parece Ser íntimo do morto Poderiam ter escolhido Outra gravata É, essa está brava Já pensou ele Chegando lá com essa gravata Lá onde? Não sei Onde a gente vai Depois de morto Onde vai a nossa alma? Eu acho que a alma Não vai de gravata Será que não? E de fatiota? Também não Bom, pelo menos Esse vexame Ele não vai passar Você é da família? Não Apenas um conhecido Você examina o morto Engraçado Ele vai partir Para a viagem Mais importante E mais distante Da sua vida Mas não precisa Carregar nada Identidade Passaporte Nada Nem dinheiro O que dirá Cheques de viagem Ou cartões de crédito Nem carteira Você diz para o outro A coisa mais triste De um defunto São os bolsos O outro estranha Como assim? Os bolsos existem Para ele carregar coisas Coisas importantes Que definem a sua vida CPF Licença para dirigir Bloco de notas Caneta Catalões de cheque Remédio para a pressão Pepsi Mar Pepsi Mar Cartão perfurado Na cena Recorte de artigos Sobre a situação econômica Fio dental E isso sem falar em coisas Com importâncias Apenas sentimental Por exemplo Um desenho rabiscado Por uma possível neta Que parece vagamente um gato E que ele achou genial E guardou Entende? Sei E aí está ele Com os bolsos vazios De espírito da vida E de tudo que levava nos bolsos E que o definia O homem é o homem E o que ele leva nos bolsos Poderiam ter deixado Sei lá Pelo menos um chaveiro Você acha? Claro As chaves de casa As chaves do carro Qualquer coisa pessoal Que pelo menos Fizesse barulho Num bolso da fatiota Pô Você se dá conta De que está gritando As pessoas se viram Para reprová-lo Mais respeito Dizem os caras viradas Você faz um gesto Pedindo perdão Eu sou apenas um conhecido Desculpem Mas continua falando mais baixo A morte é um assaltante Nos mata E nos esvazia os bolsos Sem piedade nenhuma Pasta 11 Dia das mães Os quatro filhos se reuniram Para decidir o que fazer Já tinha havido uma reunião Meses antes Depois da mãe deles Anunciar que estava vivendo Com uma outra mulher Chamada Noelma Com quem iria se casar Assim que fosse legal Naquela ocasião Só o filho mais velho Gustavo Se rebelara Sua mãe dormindo Com outra mulher Era inconcebível Ele não aceitava Os outros filhos Gabriela Guilherme E Guilherme Tinham se surpreendido Com a notícia Abre parênteses Logo a dona Odalinda Que não deixavam Trazer namorado Para casa Fecha parênteses Mas aceitado Gustavo resistira Eu não quero nem conhecer Essa mulher Mas acabara conhecendo A Noelma Na festa de ano novo Da família A contragosto E sem levar os filhos Para não verem a vovó Trocando beijos Com a Noelma A reunião agora Era por outra razão Aproximava-se O dia das mães E era costume As crianças darem presentes Para a dona Odalinda No dia das mães A questão era Este ano Deveriam dar presentes Para a Noelma também Para todos os efeitos Ela é a nossa madrasta Disse Gabriela Nem pensar Disse Gustavo Guilherme Concordou com Gustavo Tecnicamente Noelma Não era madrasta De ninguém Pelo menos Até que casasse Com a mãe deles Gabriela Achou que deveriam Dar um presente Para a Noelma Nem que fosse Só um marcador De livro Para ela não Se sentir enjeitada O voto decisivo Seria de Guilherme Um presente De dia das mães Para a amante Da minha mãe Olha Eu me considero Um cara moderno Esclarecido Tolerante E tudo mais Mas não tanto Ainda não estou Preparado para isso Ficou decidido Nenhum presente Para a Noelma Outro costume Da família Era o almoço Do dia das mães Quando o dono Odalinda cozinhava E depois a sobremesa Simulava a surpresa Ao receber os presentes Dos filhos Ah meu Deus Não precisava Todos os anos A mesma coisa Mas neste ano Havia uma novidade Na mesa do almoço Do dia das mães A Noelma E o filho da Noelma Sim Noelma tinha um filho Chamado Hugo Um moço Um moço Um moço dos seus 35 anos Sério E sacou um talão E sacou um talão De cheques Do bolso Mais tarde Os irmãos reunidos Concordaram Gustavo Fizer a coisa certa Ao preencher o cheque Com aquela grande quantia Era preciso Dar uma resposta A altura Ao Hugo Que tinha cara De embalsamador Segundo Guilherme Não podiam Ficar para trás Só achavam Que Gustavo Exagerara um pouco Quando entregar o cheque Ao da Linda E dissera Para as duas pombinhas Que estão começando Uma vida nova Duas pombinhas Foram um pouco demais Pasta 12 Natal branco O condomínio Se chamava Happy Houses No portão de entrada Estava escrito Entrance Em vez de entrada E todas as ruas Tinham um nome em inglês Como Flower Lane E Sunshine Street O condomínio Tem um playground Para crianças Com serviço permanente De babysitters E uma área de lazer Para adultos Chamada Relation and Recreation Cada casa Em estilo americano Tem o seu swimming pool E o policiamento De todo o projeto É fornecido Pela empresa de segurança Confidence No Natal As casas ficam cobertas De luzinhas decorativas E os moradores Costumam fazer Uma grande festa comunitária Na praça central Ou central parque Do condomínio Com Papai Noel Troca de presentes E tudo ao som De jingle bells E sempre há um Que começa a cantar White Christmas E não demora Estão todos cantando Em inglês Que sonham Com um Natal branco Com um Natal com neve E numa noite de Natal Aconteceu o seguinte Quando estavam todos Cantando White Christmas Começou a nevar Sobre o condomínio A princípio Ninguém acreditou O que era aquilo? Flocos brancos Caindo do céu E se acumulando No chão do Central Park Nos galhos da árvore de Natal Na cabeça das pessoas Parecia neve É neve! Exclamou alguém Como neve aqui No verão Com esse cá Não pôde completar a frase Porque foi atingido No nariz Por uma bola Agora não havia Mais dúvida Neve A algazarra foi grande O sonho se realizava As preces tinham sido ouvidas Som milagre explicava Estarem tendo o Natal branco Como deveriam ser todos os natais Todos correram para dentro De suas casas Para procurar agasalhos E voltar para a praça A neve não parava de cair Cada vez com mais intensidade Já havia neve acumulada Nos jardins e nos telhados Surgiram bonecos de neve Iguais aos de filme americano As crianças se divertiam Rolando na neve E continuava a nevar e a nevar A locomoção sobre os montes de neve Se tornava difícil Muitos decidiram voltar Para suas casas Antes que a neve Os impedisse de andar nas ruas As casas não tinham calefação Como seria se ficassem Soterrados pela neve Durante dias As lareiras das casas Eram só para dar um toque americano Como nos filmes Na decoração Não adiantariam nada O socorro demoraria a chegar Por causa da neve E continuava a nevar e a nevar A neve já estava Pelas janelas das casas Os telhados Poderiam não aguentar O peso de tanta neve acumulada Ninguém dormiu tranquilo Sob as cobertas Naquela noite No dia seguinte Outro milagre A neve desaparecera Por completo Só restaram um montinho Na cabeça de um jacaré De borracha Boiando numa das piscinas E este também desapareceu Com o calor Os proprietários Se reuniram No meeting room Da Relation Recreation Para discutir o fenômeno Estranhamente Não saíra nenhuma notícia De nevadas Em outros lugares da região A neve só caíra No happy houses Por que seria? Decidiram não falar do corrido Para ninguém Fora do condomínio Se acontecesse outra vez Contariam Ser o único lugar no Brasil Em que nevava no Natal Só aumentaria o valor Das propriedades Mas por enquanto Não diriam nada A nevada Poderia muito bem Ter sido uma lição Pasta 13 Abraão e Isaac Deus mandou Abraão Imolar o seu único filho Isaac E ofereceu-lo em holocausto A ele Sobre uma das montanhas De Moriá E tomou Abraão A lenha do holocausto E um cutelo E levou o seu filho Ao lugar que Deus lhe dissera E edificou Abraão Ali um altar E amarrou Isaac E deitou em cima da lenha E estendeu Abraão Sua mão com o cutelo Para imolar o seu filho único Mas um anjo do Senhor Libradou desde os céus Abraão, Abraão Não estenda sua mão Sobre Isaac E não lhe faça mal Agora sei que temes a Deus Pois não lhe negaste O teu único filho Em holocausto E Abraão levantou os olhos E viu um cordeiro Que Deus provera Para oferecer em holocausto Em lugar do filho E assim o fez E o anjo do Senhor Bradou que a semente de Abraão Se multiplicaria Como as estrelas do céu E subiria a porta Dos seus inimigos E abençoaria Todas as nações Porque Abraão Obedecer a voz de Deus Muitos anos depois Eu ainda sonho Com aquele dia E acordo tremendo Você era um menino Eu vejo o cutelo Na sua mão Vejo o seu rosto Contorcido pela dor Vejo seus olhos Cheios d'água Você era um menino Eu lembro de tudo Lembro dos trovões Era a voz do anjo Me falando dos céus Eu não ouvia a voz do anjo Eu ouvi trovões Só você ouviu A voz do anjo Meu filho Eu sei Faz muito tempo É melhor esquecer Mas eu não consigo esquecer Sonho com aquele dia Todas as noites E acordo tremendo Você era um menino Eu me lembro Das nuvens escuras De uma revoada De pássaros negros Pássaros atônitos Chocando-se no ar O céu parecendo recuar Com o horror da cena Um pai imolando um filho Um sacrifício Um ritual necessário De sangue A cerimônia inaugural Da nossa tribo Com os favores do céu Um horror Uma história muito maior Do que a nossa Muito maior Do que a de um filho imolado Hoje eu sou O pai de nações O patriarca do mundo Porque obedecia ao Senhor E minha semente Foi abençoada Você ficou com o poder E eu fiquei com os pesadelos Nossa tribo foi abençoada Da minha semente Nasceu a nossa glória Você ficou com a glória Eu fiquei com as marcas Nas cordas Você viu meu rosto Contorcido de dor Filho Viu meus olhos Cheios d'água Viu que eu estava Sofrendo por ter que matá-lo O fio do cutelo Encostou na minha garganta Mas eu não o matei Porque Deus não o deixou Porque Deus mudou de ideia Meu filho Eu sei Faz muito tempo É melhor esquecer Eu vou conseguir sobreviver Às minhas memórias E aos meus pesadelos Como você sobreviveu Ao que sabe O que eu sei Que deve tudo Que tem O seu poder E a sua glória A um Deus volúvel A um Deus incerto Do que faz A um Deus que volta atrás A um Deus inconfiável Ele estava me testando Então é pior Um Deus frívolo e cruel Mas você era apenas um menino Eu me lembro Das nuvens escuras E dos pássaros atônitos E do céu recuando Diante daquela abominação Um pai matando um filho E me lembro dos trovões Era o anjo do Senhor Falando comigo Eram trovões Eu obedeci a voz dos céus Porque temo a Deus Mas razão para temê-lo Tenho eu, meu pai Que senti o fio do cutelo Na garganta Na origem de todos os povos Há uma cerimônia de sangue Então na origem de todos os povos Tem uma abominação Essa conversa se repete, filho Por quanto tempo ainda teremos? Por todos os tempos, pai Pasta 14 Reféns da palavra No seu livro Lessons of the Master George Steiner lembra Que nem Sócrates Nem Jesus Cristo Que ele chama De as figuras pivotais Da nossa civilização Abre parênteses De pivôs Como no basquete Ou nos crimes passionais Fecha parênteses Deixaram qualquer coisa escrita São mestres Cujas lições Sobreviveram No relato de outros Platão No caso de Sócrates E os evangelistas No caso de Jesus Não existe nem evidência De que os dois Soubessem escrever A única enigmática referência Da Bíblia A um Cristo escritor Está em João Capítulo 8 Do versículo 1 ao 8 Quando indagado pelos fariseus Sobre o destino da mulher Flagrado em adultério Jesus finge que não ouve E escreve algo no chão Com o dedo Ninguém sabe o que Ou em que língua Existe até uma velha piada Que Steiner cita Sobre um acadêmico moderno Comentando o currículo de Jesus Ótimo professor Mas não publicou O legado literário De Sócrates Via Platão É em forma de mitos O de Jesus Em forma de parábolas Dois meios de organização E transmissão oral de memória Que a escrita diminui Transformando narrativa aberta Em cânone E lição em dogma Nos diálogos de Platão O pensamento vivo de Sócrates Já se coagulou em filosofia Nos textos bíblicos A verdade poética de Cristo Se petrificou em verdades sagradas Irrecorríveis Mas o maior defeito da escrita Seria o de ter sabotado A memória como guia Roubando a sua função civilizatória De mãe das musas Doente muito tempo Os gregos desconfiaram Da palavra escrita Como a linguagem cifrada De um mundo obscuro Que só levava da nação Diferentemente do que se aprende de cor Ou com a linguagem do coração Homero O inventor da literatura ocidental Era maior Porque também nunca escrevera nada E suas estrofes inaugurais Tinham sido transmitidas Oralmente De coração em coração Mas isto pode ser outro mito Homero Em grego Descubri agora Quer dizer refém Homero Como o primeiro escritor Do nosso mundo Seria o primeiro prisioneiro Da maldita palavra grafada Meu convívio forçado Com o computador Sua conveniência Seus mistérios E seus perigos Me faz pensar muito Sobre a precariedade Da palavra Pois um pré-eletrônico Como eu Está sempre na iminência De ver textos inteiros Desaparecerem Sem deixar vestígio Na tela O computador Nos transforma Todos em reféns Sem fuga possível Da palavra E pode acabar Num segundo Com o dia inteiro De trabalho Da pobre musa Dos cronistas Em trânsito Que como se sabe Se chama Ritinha É manicure E faz trabalho De musa Como bico Ao mesmo tempo Nos transformou Na primeira geração Da história Que tem toda a memória Do mundo Ao alcance Dos seus dedos O computador Resgata a memória Como mestre Da história Ou ao contrário Nos exime De ter memória própria E decreta o domínio Definitivo Da escrita Sobre quem a pratica Sei lá É melhor acabar aqui Antes que este texto Desapareça Pasta 15 Duas cidades O final da bíblia Poderia ter o mesmo título Do livro de Charles Dickens É uma história De duas cidades O apocalipse Trata do juízo final E do novo céu E da nova terra Que virão Mas as grandes personagens Do drama São Babilônia E Jerusalém Personagem Marcadamente femininas Babilônia A grande prostituta Vestida de linha De púrpura De escarlate E adornada com ouro E pedras preciosas E pérolas Cujos pecados Se acumularam Até o céu E provocaram A sua destruição E Jerusalém A mulher do cordeiro Que desce do céu Como uma esposa Ataviada Para o seu marido No advir dos novos tempos Jerusalém Segundo a bíblia Tinha a glória de Deus E a sua luz Era semelhante A uma pedra preciosíssima Como a pedra de jaspe Como o cristal resplandecente Ou seja A virtuosa Jerusalém Não brilhava menos Do que a pecaminosa Babilônia Não era menos feminina As cidades São sempre mulheres Se Babilônia Ou Jerusalém Depende de quem as descreve A literatura está cheia De cidades evocadas Com paixão Ou ressentimento Geralmente vistas Do exílio Ou de uma distância Que as mitifica E há sempre algo De amoroso Ou desiludido Na evocação Sentimentos associados Com a perda De um território afetivo Maternal Cidade é sempre mãe Seja prostituta De escarlate Ou mulher de cordeiro Só muda o modo Como é lembrada São Petersburgo Era para Vladimir Nabokov Ao mesmo tempo O cenário sagrado De sua infância E o símbolo Do que lhe foi roubado Com a ida forçada Para o exílio Evocando São Petersburgo Ele evocava Além da vida idílica Que levava Os privilégios perdidos Da sua classe Numa síntese Do pessoal E do histórico Que se não foi Exatamente justa Com a revolução Deu grande literatura De qualquer jeito Para a Rússia Se não para Nabokov São Petersburgo Foi a primeira Babilônia Uma capital de perdição E depois Jerusalém Uma promessa De tempos virtuosos A Dublin de Joyce E a Florença de Dante Foram retratadas A distância E um usou Suas cidades E seus habitantes Como metáfora Para o mundo E o outro Foi mais longe Usou sua cidade E seus habitantes Numa metáfora Sobre este mundo E o outro Joyce se autobaniu De Dublin Mas nunca abandonou Realmente Dante foi banido De Florença Mas em pensamento Nunca a deixou Ambos foram filhos Fieis de mães ingratas Não se pode fazer Maior homenagem A uma mãe Do que lembrar O seu cotidiano Com uma representação Da experiência humana Sobre a terra Ou pensar nela Ao construir um modo Do além Incluindo o inferno Nunca esquecer Jerusalém É um adagio Da fé judaica A Jerusalém Do apocalipse Do apóstolo João Não é a Jerusalém Do judeus E é Há uma Jerusalém No centro De todas as fés Um ponto Em que a cosmogonia De cada uma Toca o chão Um polo Da sua história E um santuário Dos seus mistérios É sempre uma cidade Resplandecente Com uma mulher Inesquecível Pasta 16 A tia que caiu No cena A conversa Era sobre parentes Os parentes estranhos Interessantes Ou por qualquer razão Notáveis de cada um Alguém já tinha contado Que um parente Comia favo de mel Com abelha dentro Outro contara Que um tio longínco Se perdera no mato E fora encontrado Quase a morte Depois de uma semana Outro que um avô Tinha conhecido A Marlene Dietrich Em Berlim Outro que uma tia avó Foramiz Ou um primo Jogava futebol profissional E até que não era ruim Foi quando Alda Timidamente Sem saber se o que tinha Para contar Merecia ser contado Disse Eu tenho uma tia Que caiu no cena Ficaram todos Esperando que ela continuasse Mas não havia mais nada Para contar Como foi que a sua tia Caiu no cena Eu não sei Mas como não sabia Não sei Sempre ouvi contar em casa Que a tia Belinha Tinha caído no cena Mas eu nunca perguntei como E a tia Belinha Nunca contou Não Ela foi morar Em outra cidade Nos vimos pouco E eu nunca me lembrei De perguntar E ela ainda vive Vive Aquilo não podia ficar assim Uma pessoa não podia Cair no cena E fim de história Era preciso investigar Caíra no cena como? Por quê? Fora um acidente? Caíra de um barco? Caíra de uma ponte? A Alda foi intimada A descobrir tudo o que pudesse Sobre a queda da tia Belinha No cena E contar para o grupo A mãe não ajudou Foi quando ela esteve em Paris É óbvio, mamãe Mas quando foi isso? Ela estava sozinha? Foi com alguém? Eu não me lembro E ela não contou Como caiu no rio? Contou Deve ter contado Se não Como é que a gente Ia saber que ela tinha caído? Contou Mas eu não me lembro Faz muito tempo Eu vou falar com ela A tia Belinha Nunca se casara Estava internada Numa clínica Sempre fora pequena E magra E com a velhice Ficar ainda menor E mais magra Mas os olhos Continuavam vivos Fez uma festa Quando viu a sobrinha Aldinha Como vai, tia? Eu não vou mais, minha filha Eu agora só fico Mas a senhora Já andou bastante Hein, tia? Lembra quando foi para Paris? Ah, Paris, Paris Nunca mais voltei Fiquei só com as lembranças Daquela vez As lembranças Me fazem companhia E me consolam Como foi que a senhora Conseguiu cair no rio, tia? Que rio? O Senna Eu caí no Senna? A senhora mesmo contou Meu Deus, é mesmo Eu caí no rio Eu caí no Senna Como foi aquilo, meu Deus Eu não consigo E seus olhos De repente perderam o brilho Quando falou outra vez Foi para se queixar Da sua memória Nem aquele consolo Lhe restava Nem as lembranças Tinha mais Como fora que ela Caíra no Senna A Alda contou para o grupo Que a tia Belinha Tinha ido sozinha a Paris E lá conheceram Um conde francês Ligeiramente arruinado E ligeiramente maluco Com quem tiveram Torre do caso de verão Numa noite quente Dançando numa margem do Senna Depois de muitos copos De champanhe Os dois tinham tropeçado E... PASTA 17 A Juliette A Juliette Eu estava em Paris E li que Juliette Greco Estava se apresentando Em algum lugar Não fui vê-la Juliette tinha passado Algum tempo desaparecida E ressurgira Não só com a mesma cara Que tinha quando era Musa do existencialismo Mas com a mesma franja O existencialismo Para quem nasceu agora Foi uma onda filosófica Baseada em Heidegger E propagada por Sartre Entre outros Que dizia Que a existência Precede a essência E cujo principal mandamento Foi exemplarmente resumido No Brasil Numa marchinha de carnaval Sobre a chiquita bacana Lá da Martinica Uma existencialista Com toda a razão Que só fazia O que mandava o seu coração Na Paris Dos anos 40 e tantos E 50 e poucos O coração mandava Que todos usassem A gola rolê Abre parênteses Ao contrário da chiquita bacana Que só usava Uma casca de banana nanica Fecha parênteses E passarem o tempo Em cafés Discutindo o serio nada E paquerando a Juliette Que devia ter pelos meus cálculos Uns 16 anos Como cantora Ela inaugurou A linhagem da Jane Birkin Etc De intérpretes Que se tivesse em voz Só atrapalharia Não sei se ela contribuía Com alguma coisa As discussões filosóficas Do momento Acho que sua função Era ser exatamente A Juliette Greco Do grupo Gerações ainda por vir Teriam suas próprias Juliettes Grecos Só eu conheci umas três Mas nenhuma se igualou Ao protótipo E ela ainda por cima Namorou Miles Davis Eu deveria ter ido ver Juliette Uma mulher que foi a inspiração Ou mais do que isso Para Sato e Miles Davis juntos Merecia os mesmos respeitos Devidos a Lou Salomé Alma Meller E Holanda Penteado E outras cujos nomes Só os nomes Evocam toda uma era E seu clima Mas não fui ver a Juliette Quis evitar um choque cronológico Me lembrei de um filme Visto há muito tempo Em que o corpo de um alpinista Desaparecido anos antes É encontrado intacto Numa geleira Perto de um vilarejo Nos Alpes Entre os habitantes Do vilarejo Que correm para ver o achado Está a namorada do alpinista Que não sabe o que sentir Diante daquela visão Insólita Ou no caso Sólida Do seu amado Preservado em gelo Exatamente como era Quando desapareceu Ou seja Com 20 ou 30 anos Menos do que ela Qual é a reação Apropriada Gratidão Por poder rever o namorado Como ficou Na sua memória E pelo menos Por alguns instantes Antes que ele comece o de gelo Um sentimento de traição Porque o tempo Não fez com ele O que fez com ela Resignação filosófica Diante de umas trágicas Ironias da vida Ou só espanto Sem literatura Como os artistas franceses Parecem viver num ritmo Metabólico Diferente do nosso Abre parênteses Até o Asnavour E o Renly Salvador Ainda estavam na ativa E Johnny Hally Continuava adolescente Fecha parênteses Eu estava ameaçado De ter diante de uma Juliette greco Com a mesma franja Que tinha 50 anos O mesmo tipo de confusão De emoções Da namorada do alpinista A cronologia enlouqueceria Nos defrontaríamos com nós Mesmo naquele tempo Só que agora Sem o equipamento necessário Para enfrentá-lo Não saberíamos mais Nem a língua que falávamos Ainda se diz fenomenologia O que foi mesmo Que se decidiu Ou não se decidiu Nos cafés de Paris E em todos os cafés de Paris Do mundo na época Quem ganhou afinal O ser ou nada Me imagino puxando conversa Com a Juliette greco congelada Como vão o Jean Paul E a Simone Bem, bem Eu vou encontrá-los daqui a pouco E o Miles tem aparecido? Menos do que eu gostaria Dê um abraço nele Que eu mando Quem é você? Ninguém, ninguém Um visitante do futuro Não estou entendendo Eu também não Foi melhor não ter ido Ver a Juliette greco Pasta 18 Exilados Há uma estátua de Sidney Baker Em algum lugar de Paris Ele e Josefine Baker Em épocas diferentes Josefine foi antes Foram os dois maiores exemplos De artistas negros americanos Adotados por Paris Onde além de um refúgio Do racismo Encontraram fama e favores Como não tinham em casa Até hoje Beckett tem mais reputação Na França Do que nos Estados Unidos Era um tipo curioso Que cultivava com cuidado A própria singularidade Para começar Tocava saxofone soprano Um instrumento raro No jazz hoje Por favor Se você lembrou do Kennedy Pare de ler imediatamente Até John Contrini Começaram a usá-lo Com regularidade Só Beckett Eric Dolph E outros jazzistas Tocavam o saxofrano Beckett era um mestre Conhecido pela sua vaidade Tanto quanto pelo temperamento Explosivo E a excentricidade Beckett nunca discordou Dos franceses Que o idolatravam Sua interpretação Mais famosa É da sua própria composição Petite Fleur Beckett é um bom exemplo Do outro lado Da relação de Paris Com os seus expatriados Para alguns O exílio em Paris Foi uma liberação E uma educação Para outros Paris acabou sendo Um retiro quase provinciano E um atraso É enorme a lista Das vanguardas Que floresceram na cidade Embora seja relativamente Pequeno o número Das que nasceram lá Mas muitos Principalmente os americanos Só aproveitaram de Paris O pitoresco E o aluguel baixo Com a possível exceção De Gertrude Stein Cuja sensibilidade Já era meio europeia Todos os outros brancos Hemingway, Fitzgerald, Miller, etc Provavelmente fariam O que fizeram Com ou sem O seu rito de passagem Por Paris E se para estes Paris foi só paisagem Para artistas Tipo Beckett Mimado além da conta Por razões que não tinham A ver com a música Paris foi um mundo Protegido Diminuído E finalmente diminuidor Para os seus contemporâneos No jazz Beckett morreu Com uma curiosidade Mais uma mania francesa Do que um grande músico O pianista Buddy Powell Supostamente o modelo Para o personagem Do filme Roundabout Midnight Teria tido o mesmo Destino de Beckett Se não preferisse Voltar para Nova York A sujeira As drogas O ódio racial E a realidade Morreu moço e louco Mas com a reputação De gênio Para Beckett O exílio Foi uma espécie De abstenção E ele foi um precursor Da estranheza americana Com o gosto francês Em americanos Que culminou Com as exegeses Críticas da obra De Jerry Lewis Em Paris Beckett estava longe Da zona de combate Onde a sensibilidade Jazzística Brigava com o crasso Comercialismo A incompreensão A discriminação E o embrutecimento Mas onde as reputações Que contavam Eram feitas Muitos exilados em Paris Eram isso Combatentes longe da ação Viviam no centro do mundo Com a sensação De que sua vida Devia estar acontecendo Em outro lugar O próprio Beckett Se livrou da síndrome Porque era tão vaidoso Dizem Que achava que era Pessoalmente o centro do mundo Em Paris Há uma academia De música russa Cujo refeitório É aberto ao público Comida previsível O estrogonofe Fica-se sabendo Não foi uma invenção De anfitriãs brasileiras Nos anos 50 É russo mesmo Mas boa e barata Come-se no porão da academia Em meio a retratos De compositores russos E uma decoração Pobre mas evocativa Bonecas e balalaicas E um velho rádio de madeira No qual jamais se ouvirá Que o czar voltou Há algo de melancólico Nestes enclaves de nostalgia Para refugiados De outros tempos Embora ninguém A nossa volta Parecesse muito russo Ou ressentido Justamente por ser A cidade mais cosmopolita Do mundo Paris acabou sendo Uma confederação De deslocados De pequenas comunidades Desterradas Cada uma com suas saudades E suas queixas Em mau francês Todas as diásporas Do século dos refugiados Se cruzaram em Paris Pode-se mesmo Fazer uma recapitulação Deste século cruel Através das lembranças De terras abandonadas Grudadas nas suas paredes Russos corridos Da sua terra Pela história Portugueses Corridos Da sua terra Pela miséria Brasileiros exilados Amaldiçoando o frio E o feijão branco E sonhando em voltar Para retomar Suas vidas consequentes Ou pelo menos Se atualizar com a gíria A vida de verdade Acontecendo longe De todos eles A vida cosmopolita Sendo como para Sidney Bescht Um sinônimo De irrelevância Na saída da academia Russa Dá-se com a torre Eiffel Do outro lado do rio A torre foi inaugurada No começo do século Dos refugiados O exílio Foi o fato intelectual Do século XX E provocou Ou inspirou Os artistas Que não diminuiu Mas O século desgraçado Pasta 19 RSVP Ideia para uma peça No palco Uma mesa posta Para 13 pessoas Copos Pratos E talheres rústicos Grossas velas toscas E na frente de cada lugar Um cartãozinho Com o nome de quem Deve sentar ali Ninguém no palco Da esquerda Parece um mordomo Seguido de um casal Elegantemente vestido O casal Entra em cena Visivelmente inseguro Olhando para todos os lados O mordomo Anuncia que os outros Não demorarão a chegar E diz para o casal Ficar à vontade Se quiserem Podem beber água Da moringa O mordomo Sai de cena O casal Se entreolha Ela diz num cochicho Onde nós estamos E ele cochichando também E eu sei Olha o convite de novo O homem tira o convite Do bolso do smoking E o examina Pela décima vez O convite ainda Diz a mesma coisa Só a data Ora o endereço E embaixo RSVP Esse RSVP É que é a chave de tudo Deve ser as iniciais De alguma coisa Mais do que Reunião dos Ah, sei lá Podemos estar No jantar errado Mas o mordomo Viu o convite E nos deixou entrar Olhe os cartõezinhos Para ver se os nossos nomes Estão aí Ela lendo João Tiago Pedro Ele lendo Mateus Simão Judas Viu Nossos nomes Não estão aqui Estamos num lugar errado Jesus Que foi Nesse cartãozinho Está escrito Jesus Lentamente Eles se dão conta Do que isto significa Fazem a volta na mesa Um para cada lado Lendo os cartõezinhos Outra vez Se reencontram No meio da mesa Aí está Diz ele Jesus Ao lado de Pedro Os dois se encaram De olhos arregalados E boca aberta Finalmente Ele consegue falar As letras Que letras Na cruz Em cima da cabeça De Jesus Cristo Não eram RSVP Ele toma uma decisão Vamos embora Espera E se a gente ficasse Para Você está maluca Isso aqui acaba mal Não vamos nos meter Nessa confusão Mas Olha O jantar vai ser horrível Acredite Só pão ásimo Vinho barato Em conversa de homem Você seria a única mulher Iria se sentir deslocada Sim Mas E eles obviamente Não estão nos esperando Pense no vexame A mulher se convence Tudo menos uma gafe social Os dois saem furtivamente do palco Pasta 20 Entrevista Meu caro Recebi a revista Com a minha entrevista Que você não quis fazer por e-mail Como eu tinha sugerido Nem com um gravador Como seria prudente Confiou na sua memória E nas suas anotações E o resultado Aí está Começando já na primeira página Sobre o meu método de trabalho Reconheço que não falo Com muita clareza Mas definitivamente não Repito não Disse que antes de começar a escrever Traçava os miúdos O que pode dar a entender Que me preparo Para o trabalho Atacando sexualmente Crianças portuguesas O que eu disse Foi que a miúde Faço traços no papel Esperando que venha a inspiração Também não sei De onde você tirou Que só escrevo descalço E ouvindo Mozart Em outra pergunta Sobre o começo de minha carreira E as leituras Que me influenciaram Onde está Corcundas Libertários Deveria ser Concursos Literários E onde se lê Frei Beto Deveria ser Flaubert Não me lembro exatamente O que disse Sobre Machado de Assis Mas tenho certeza De que não o chamei De prótese motora Talvez fosse algo como Próton moderno Só saberíamos ao certo Se você tivesse gravado Outra coisa Sua pergunta Sobre escritores brasileiros Meus contemporâneos Se eu for processado E no caso do Paulo Coelho Certamente serei Depois do que você Botou na minha boca Sobre ele Farei o possível Para que você seja Responsabilizado criminalmente Não entendo Como a expressão Fenômeno cultural A respeito dos novos autores Da era da informática Pode ter saído Como fedor monumental Vou ter que telefonar Para vários escritores Amigos meus Para desmentir O que está na entrevista Antes que mandem me bater Você também ouviu errado O nome da minha mulher Ela ainda não leu a entrevista Mas fatalmente me perguntará Sobre a Salídia Que segundo você É minha companheira e musa Há tantos anos Vai querer saber Onde eu a mantenho escondida Meus dados biográficos Também saíram errado Eu não disse Que fui adotado Com um ano e pouco Disse que nasci sem cabelo E por isso Fui apelidado de coco Na infância Não gostava De andar pelado na rua Gostava de jogar peladas Na rua E não consigo imaginar O que eu falei Que levou você a escrever Que na adolescência Fui sequestrado Por um casal de ciganos E levado para a Romênia Eu deveria ter adivinhado Que você entender errado Quando antes de escrever Me perguntou Se o certo era Romênia Ou Romênia Também não sei Como o senador Demóstines Torres Entrou na minha lista De atores favoritos Por fim Eu disse que minha cor favorita Era o vermelho Saiu azul Foi o que mais doeu Pasta 21 Albert Speer Fala com as flores Albert Speer Foi o arquiteto De Hitler E o ministro De armamentos Do terceiro Reich Durante a segunda guerra mundial Foi ele o responsável Pela deportação De milhões de pessoas Para trabalho escravo Na máquina de guerra nazista Julgado em Nuremberg Foi condenado A 20 anos de prisão Entrou na prisão De Spandau Em Berlim Com 42 anos E saiu com 61 A prisão Era administrada Em rodízio Por militares americanos Ingleses Franceses E russos Na guarda compartilhada De Speer E de outros prisioneiros Durante seu internamento Speer leu Escreveu E cuidou do jardim Da prisão Dedicando cada vez Mais tempo E atenção Às flores E à limpeza De seus canteiros Um diário Escreveu Anos atrás Precisei organizar A minha sobrevivência Aqui dentro E isso não é mais necessário O jardim Se apossou Completamente Da minha vida Speer Foi liberado Em setembro de 1966 Pode-se imaginar Que no seu último dia De internamento Tenha passado Pelo jardim Da prisão Dando os últimos retoques Nos canteiros Que abandonaria No dia seguinte Talvez tenha até Pensado em ficar Ou em pedir licenças A autoridades Para voltar lá Regularmente E continuar Seus cuidados Os americanos Dariam boas risadas Do seu pedido Os franceses O achariam poético Os ingleses O ignorariam Os russos O negariam Speer talvez Tenha falado Com as flores Naquele seu último passeio Adeus Minhas queridas Adeus Doutor Não o surpreenderia Ouvir as flores falando Elas o tinham ajudado A não enlouquecer Em espândalo Era justo Que reivindicassem Um pouco de loucura No final Para poderem se despedir Do seu benfeitor Só um pouco Vou sentir saudade De vocês E nós do senhor Fui um bom jardineiro Fui um bom jardineiro Não fui Um ótimo jardineiro Aproveitei a minha experiência Como organizador Este sempre foi o meu forte Deu para notar Este é sem dúvida O jardim mais bem organizado Da Europa Arranquei a erva daninha Adubei quando era necessário Podei na hora certa E tudo de acordo Com o plano Com uma visão Do que um jardim Deveria ser Uma visão superior As plantas Precisam de alguém Com uma visão superior Para lhes revelar O seu destino E o resultado Aí está Vocês O meu orgulho Nós também nos orgulhamos Do que o senhor fez Eu sou um homem bom Não sou? Um homem maravilhoso Mas doutor Só nos explique uma coisa Por que um homem maravilhoso Como o senhor Ficou 20 anos na prisão? Foi um mal entendido Como assim? Nós tínhamos um plano Um pouco como meu plano Para este jardim Era isso O nosso plano Era que a Europa Fosse um jardim como este Um jardim organizado Livre da erva daninha Do bolchevismo Adubado com o sangue honrado De seus mártires E o esterco Dos seus inimigos naturais Podados das raças Desnecessárias Que ofuscavam sua beleza E atrasavam sua glória O nosso era um projeto estético Não foi entendido O senhor era um jardineiro E foi confundido Com um monstro Exato Preferiram dar mais importância A dor passageira De alguns milhões de pessoas Do que a estética Como se arrancar a erva daninha Fosse um crime Vocês não Vocês se submeteram A minha visão superior A minha tesoura E a minha espátula Sem dar um ai Sabíamos que era Pela nossa maior glória Vocês me entenderam Um jardim sem uma visão superior Não é um jardim É uma floresta É o caos Eu os salvei da desordem E infelizmente Não pude fazer o mesmo Com o resto da Europa E agora doutor O que será de nós Não sei o que farão com vocês Eu me preocuparia Se aparecessem russos Com ansinhos Os russos Não tem nenhum senso estético Adeus doutor Adeus Pasta 22 A tradutora belga O escritor ficou surpreso Quando soube que seu livro Seria traduzido na Bélgica E preocupadíssimo Quando soube que a tradutora Do livro iria procurá-lo Como procurá-lo Ela viria ao Brasil Era isso Quando Por quê A partir do dia em que se confirmou Que a tradutora iria procurá-lo O escritor não falou em outra coisa Dizia aos amigos Que não conseguia dormir Pensando na chegada da belga O que essa mulher quer comigo E por que vir ao Brasil Se tinha alguma dúvida Sobre o livro Por que não usar o e-mail Ela usar o e-mail Para anunciar que viria Por que não usar Para dizer o que queria Aos poucos O escritor foi ficando com raiva Da tradutora belga Da editora belga E do seu próprio livro Para que traduzir aquilo Era um romancezinho de nada No Brasil ninguém lera E ninguém conhecia tal editora Por que não o deixavam em paz Os amigos argumentavam Que era uma boa ser traduzido Ele passaria a ser conhecido Internacionalmente Eu não quero ser conhecido E que língua se falava Na Bélgica afinal Francês no sul No norte É uma espécie de holandês Aquilo só aumentou A irritação do escritor Ele não sabia Nem que língua Seria traduzido Francês Ou uma espécie de holandês Os e-mails da tradutora Eram em inglês Ela se referiria ao livro Como Your Marvelous Book E o que o seu livro Tinha de maravilhoso Ela não o entendera Era isso Era o interpretar Erradamente Vira símbolos Onde não havia símbolos Mensagens cifradas Onde não havia nenhuma E vinha para descobrir O que ele realmente Queria dizer Com o seu livro de nada Era isso Olhos nos seus olhos A Belga vinha para olhar Dentro de sua alma E ele não queria Ninguém olhando Dentro de sua alma O escritor pensou Em mandar um e-mail Dizendo Epidemia de malária Estou de cama Sem poder receber ninguém Não venha Mas desistiu E resolveu apelar Para o seu amigo Romualdo O Romualdo era dentista E ao contrário dele Tinha pinta de intelectual Usava cachecol No inverno e no verão Fumava cachimbo E ele receberia a Belga Como se fosse o escritor Desnudaria a sua alma Para a Belga E concordaria Com todas as suas interpretações Romualdo topou Só pediu que o escritor Fizesse um rápido resumo Do livro Que ele não lera Eu sei Disse o escritor Ninguém leu Romualdo e a Belga Se encontraram Durante uma semana No apartamento dele Onde a Belga Estranhou a ausência de livros Não leio nada Explicou Romualdo No pouco inglês Que o cachimbo Deixava passar Para não ser mal influenciado Quando voltou para casa A Belga Mandou um e-mail Dizendo que adquirir Uma perspectiva Completamente nova Do livro Depois de conversar Com o autor Principalmente Das alusões dentárias Que ela não pegara Na primeira leitura Até hoje O Romualdo Se recusa A contar ao escritor O que disse Para a tradutora E o escritor Só saberá O resultado Da conversa dos dois Quando ler a tradução belga Se não for Uma espécie de holandesa Claro Pasta 23 RSVP 2 Ideia para outra peça Uma grande mesa Num palco vazio Coberta com uma toalha De linho branco Pratos, talheres E copos de cristal Longas velas decorativas Na frente de cada lugar Um cartãozinho Com a borda dourada E o nome de quem Deve sentar-se ali Da direita Entra um mordomo Seguido de um casal Elegantemente vestido É evidente Que o casal A prova o ambiente O mordomo Anuncia Que os outros Não demorarão a chegar E pergunta se querem beber Alguma coisa Champanhe Diz o homem Um Alexander Pede a mulher E completa Indicando o tamanho Com as mãos Magno A mulher espera o mordomo Sair e cochicha Agressivamente para o marido Viu só? Somos os primeiros Você com sua pressa E nem pude despedir-me Adequadamente de Felícia Não sei por que Você precisa dizer A Felícia Exatamente onde você Vai estar E deixar o número Do telefone Ela é apenas um poodle Desta vez Nem poderia dizer Onde estamos Porque eu mesma não sei De qualquer forma Graças a você Somos os primeiros Assim poderemos ver Quem serão os nossos Comensais Antes deles chegarem Aqui por exemplo Vai sentar Meu Deus O Papa O Papa O Papa De um lado dele O Cristiano Ronaldo E do outro Não pode ser Quem? A UI Vice-primeira-ministra da China Olha quem vai sentar aqui O Barack Obama E ao lado dele A baronesa de Rothschild Onde será o meu lugar? E o meu? E o meu? O mordomo Entra com as bebidas Numa bandeja E os dois disfarçam E interrompem Sua frenética leitura Dos cartõezinhos Quando o mordomo sai Eles retomam a busca Depois de jogar as bebidas longe Aqui estou eu Grita a ele Entre a Maria Charapova E a Angela Merkel E eu estou entre o Mick Jagger E... Não Quem? O Hugo Chaves O que você está fazendo? Estou rearrumando Os cartõezinhos O Barack fica aqui Entre a Maria Charapova E a Angela Merkel E eu vou para o lado Da baronesa de Rothschild Que pode ser melhor Para a minha carreira Quem disse que a gente Não pode determinar O próprio destino? É só mudar os cartõezinhos Não pode? Lembro que dizia o convite RSVP Quer dizer Reste sur votre place Fique no seu lugar Tem certeza? Não Mas você não vê? Nosso anfitrião Deve ter um plano para nós Por isso nos reuniu E nos botou nestes lugares Temos que respeitar O plano dele Seja qual for Mas quem é o nosso anfitrião? Não é um anfitrião É uma anfitriã Uma enorme aranha Que entra no palco E se dirige para o homem Para comê-lo É uma armadilha Um banquete de primeira classe Para a grande aranha Desesperada A mulher começa a gritar RSVP RSVP Que claro Significa Responde-se Vuplé Responda por favor Não faz qualquer sentido No contexto E não detém a aranha Quer dizer É sempre importante Ter uma mínima noção De etiqueta Pasta 24 Poetas No começo do século passado Num dos seus primeiros Poemas publicados A canção de amor De J. Alfred Para o frock T.S. Eliot escreveu Vamos Então você e eu Quando a noite estiver Estendida contra o céu Como um paciente Anestesiado Numa mesa A noite comparada A um paciente Estendido numa mesa Alguma coisa Estava sendo inaugurada Na poesia Com um símilis Surpreendente Uma nova liberdade As comparações Não precisavam mais Ser exatas Nada numa noite Estendida contra o céu Lembra um corpo Estendido sobre uma mesa Os símilis Estavam livres Para serem insólitos Quanto mais insólitos Melhor Não seria exagero Dizer que Eliot Deve sua notoriedade Instantânea A este início revolucionário No resto do poema Comparações Perfeitamente apropriadas A neblina amarela Que esfrega as costas Nas vidraças E mete a sua língua Nos cantos da noite Lembra um gato Por exemplo Mas foi o paciente Anestesiado Que alvoroçou o pessoal Muitos anos mais tarde Outro poeta Fez coisa parecida Mas quando Aldir Blanc Escreveu que a tarde Caía feito um viaduto Não estava sendo Tão abstrato Quanto o Elliot Na época em que escreveu O Bêbado e Equilibrista Com João Bosco A queda daquele viaduto No rio Pelo qual, claro Ninguém nunca foi culpado Era coisa recente A tarde cadente Lembrando o viaduto Desmoronando do Aldir Estava num contexto real O céu Lembrando o corpo Do Elliot Num contexto Puramente poético Mas em matéria De símiles insólitos Deu um empate Está no mesmo poema Do Crufrock A segunda imagem Mais lembrada de Elliot I should have been A pair of radiant claws Scuttling across the floors Of silent seas Isto é Eu deveria ter sido Um par de garras Rilhadas Escapulindo pelo chão De mares silenciosos Não sei como os tradutores Do Elliot Para o português Traduziram Scuttling Preferia escapulindo O que é inexato Mas dá ideia Do movimento rápido Daquelas garras Pelo fundo do mar Perfurando o chão De mares silenciosos É mais inexato ainda Mas talvez Desse uma ideia melhor Perfeito mesmo A Scuttling Do original Seja qual for A sua tradução correta Para o caso De ser necessário Um desempate Entre os poetas Qual seria O equivalente Em Elliot Da ponta torturante De um band-aid No calcanhar Do Blanc The scrutin tip Of band-aid In her ankle Suspeita-se Que não existam Band-aids Espiando da borda De sapatos altos No universo do Elliot Que era um falso Inglês Dizem que os falsos São os mais ingleses De todos Silêncio De um poema De W. It Sobre a véspera De uma batalha Nosso mestre César está na tenda Onde se estudam Os mapas Seus olhos fixados Em nada Uma das mãos Sob a cabeça Como uma mosca De pernas longas Num riacho Sua mente se desloca Sobre o silêncio Não sei porquê Gostei da imagem A mente de César Se movendo sobre o silêncio Como uma mosca Na superfície da água O silêncio Como conselheiro Pré-plágio a Nietzsche Mas eu gostei De descobri-la Minha frase Não queria dizer nada A do Nietzsche Claro É profundíssima Pasta 25 A lógica Hoje o apostador Reconhece que deveria Ter desconfiado Do homenzinho Que lhe vendeu A máquina do tempo Na hora Ele só pensara Na vantagem Que teria um apostador Que fosse transportado Para o futuro E pudesse ler Nos jornais O resultado da loteria O azarão Que dera no jockey A zebra Que dera no futebol Com a máquina do tempo Ele poderia acertar A cena todas as semanas Era vantagem demais Ele deveria Ter desconfiado O homenzinho Também vendia Pomadas afrodisíacas Que deixavam Qualquer homem Irresistível As mulheres Pinturas do Van Gogh Autênticas Com selo de garantia Camisas lacoste Tão falsas Que o jacarezinho Aparecia piscando um olho Mas o apostador Não desconfiara Estava tão animado Com a perspectiva De só apostar no certo Que comprar a máquina Do tempo sem pensar Depois para se justificar O apostador disse Na verdade Apostei que a máquina Funcionaria A máquina não funcionou Ou funcionou Mas não como o homenzinho Prometer E o apostador esperava Quando o apostador Entrou na máquina E apertou o botão Que o transportaria No tempo Ouviu um estrondo E quando viu Estava não no futuro Mas no passado Nos tempos bíblicos Notou que eram bíblicos Porque havia muita poeira E todo mundo falava engraçado E para o cúmulo do azar E para o cúmulo do azar Contou Caí no meio de uma batalha De uma batalha? É, lá estava eu Num campo de batalha Entre dois exércitos Prontos para lutar Um liderado por um gigante O outro por um garoto E o que você fez? Me misturei com a torcida Para assistir No meio da torcida O apostador não demorara A encontrar pessoas dispostas A apostar Mas aceitaram o seu dinheiro? Como não conheciam o real Achavam que valia alguma coisa Aceitaram? Que sorte! Foi como se você tivesse caído No Maracanã Antes de começar a final Da Copa de 50 Com a informação que tinha Era só apostar no Uruguai E você também ficaria milionário Eu não fiquei milionário Eu perdi tudo Mas como? Resolveram que a batalha Seria decidida num duelo Entre os líderes Dos dois exércitos O gigante contra o garoto O gigante armado até os dentes E o garoto só com estilingue Apostei no gigante, é claro O que? Você apostou no Golias Contra o Davi? Então o apostador Deu um tapa na testa E exclamou Davi e Golias Como foi que eu não me lembrei? Apostaram na lógica E perderam tudo Mas, filosofou o apostador Fora melhor assim Se ganhasse a aposta Seria pago com mirra E incenso E 117 ovelhas Que não caberiam na máquina Pasta 26 O Triunfo O grupo almoçava junto Todas as quartas-feiras Normalmente era a Cidinha Quem chegava com a maior novidade Meninas, vocês nem imaginam Sob um dos seus casos Mas dessa vez foi a Maura E a novidade da Maura Era a seguinte Estava namorando um vampiro A primeira reação foi da Cidinha Conta a outra As outras pediram detalhes Como vampiro? Onde tinham se conhecido? Quando? A Maura tinha certeza De que era um vampiro Ele já mostraram os dentes Certeza, certeza Eu não tenho Disse a Maura Mas desconfio E não O Ramão O nome dele era Ramão Ainda não mostraram os dentes O namoro estava recém começando O Ramão ainda nem pegara na sua mão Vampiro Disse a Cidinha com desdém E repetiu Conta a outra Mas o resto do grupo Estava interessado O que fazia a Maura Desconfiar de que Ramão Fosse um vampiro? Para começar Ele é extremamente pálido Branco como uma porta A comparação causou Uma ligeira estranheza Branco como uma porta A Maura corrigiu Queria dizer branco Como uma porta branca Grande coisa Disse a Cidinha Eu namorei um lituano anêmico Que... Mas ninguém queria saber Do lituano anêmico Disse a Cidinha Queriam saber mais Sobre o vampiro da Maura Conta a Maura Ele me disse Que só sai da cama Quando o sol se põe Que passo a noite toda acordado Vocês se conheceram de noite? Num bar Ele estava todo de preto Aliás, só usa preto Começamos a conversar Sobre o que? Generalidades Ele é muito culto Gosta muito de arte E é gay Disse a Cidinha Não, Ramão não era gay Era sensível Mas másculo Haviam se encontrado Diversas vezes no bar Estavam tecnicamente namorando Embora ainda não tivessem se tocado Mas isso mudaria naquele sábado Ele a convidara Para conhecer o seu apartamento Naquele sábado Ele cozinharia Ela levaria o pão Ele só especificara Nada com alho A Cidinha perguntou Então é só isso? O cara é pálido E não gosta de ário E por isso é vampiro? A Maura estava lendo Livros de vampiro demais E onde se vira vampiro no Brasil? Vampiro era coisa De culturas avançadas De anos de civilização Mas no almoço De quarta-feira seguinte A Maura apareceu Com duas marcas de dentes No pescoço E só depois De muita insistência Das outras Para que contasse Como tinha sido Disse com os olhos brilhando Meninas Vocês nem imaginam Claro que um exame Mais atento Poderia revelar Que as marcas de dente No pescoço Tinham sido feitas Por qualquer objeto Pontiagudo Em vez dos dentes Caninos de um vampiro Mas ninguém do grupo Quis estragar o triunfo Da Maura Sobre a Cidinha Pasta 27 Dom Juan e a morte Quando a mulher Revelou que era a morte E que vieram a buscá-lo Dom Juan não pulou da cama Nem tentou fugir Apenas sorriu e disse Eu deveria ter desconfiado Por que? Perguntou a morte Por que nenhuma mulher Tão linda Se entregaria a mim Tão facilmente Se não fosse uma armadilha Mas você não é Um sedutor famoso Um homem irresistível Sim Mas na minha experiência Quanto mais linda a mulher Mais difícil a sedução E com você Não precisei usar Nenhum dos meus truques Nem meu olhar De desatar espartilhos Nem os versos Que orvalham O portal do amor Antes mesmo do meu primeiro toque Você é a mulher Mais bonita Que já conheci Mas bastou dizer Vem E você veio Eu deveria ter desconfiado Eu talvez tenha me precipitado Ao ceder tão facilmente Gostaria de ouvir Seus versos Que também são famosos Se eu tivesse resistido Um pouco mais Pois é Agora é tarde O que você diria Da minha beleza Se fosse obrigado A recorrer a poesia Para me trazer para a cama Bem Assim de improviso Ainda mais Depois de saber Da minha morte iminente Tente Eu começaria Elogiando Seu porte heráldico Compararia A brancura da sua pele As primeiras neves Quando os cristais Ainda reluzem E o rego dos seus seios Ao estreito de Gibraltar Onde dois continentes Portentosos Se roçam Comentaria as estrias roxas Do seu cabelo E... O que foi? Por que parou? Acabo de me dar conta Está explicado Por que nos amamos Em todas as posições possíveis Inclusive algumas Que eu mesmo inventei Sem que eu visse Um ui da sua boca Um mísero ui Você manteve-se fria O tempo todo Claro Onde já se viu A morte gozar Desculpe eu Não se desculpe Você não vê E isso redime a minha masculinidade Pensei que tivesse perdido Meu jeito de satisfazer As mulheres Que nunca tinha falhado antes Mas não era eu Era você Você só estava aqui A serviço E não para se divertir Não deixou de ser agradável Obrigado Mas não precisa mentir Vou morrer feliz Sabendo que não falhei E o irônico É que passei a vida inteira Seduzindo mulheres Para adiar a velhice Enganar o tempo E protelar a morte E ela a morte Você E aparece assim Na forma da mulher Mais bonita Que já conheci Olhos como lagos Fosforescentes Pescoço como uma coluna De mármore De amastar Onde peregrinos Encostavam a testa Para rejuvenescer Tornozelos como Não quero interromper Mas acho que deveríamos partir Certo, certo E se a gente Desse mais uma rapidinha Só para eu me lembrar depois Ouvi dizer que no céu O canto coral Substitui o sexo E no inferno É só com um cabrito Não é uma boa ideia Vamos Suspiro Vamos Pasta 28 Antigas namoradas Solamita Você namorou uma Solamita Espera Preciso fazer uma lista Prínio saiu atrás De papel e caneta Pronto Pensou a mulher O Prínio encontrou Uma ocupação Vamos ver Solamita Primeiro beijo de língua Primeira mão no peito Mas só por fora Ela não queria fazer mais nada Meu Deus As negociações As intermináveis negociações Deixa Não deixo Pega aqui Eu não Só um pouquinho Não Sexo Sexo mesmo Ou uma simulação razoável Foi só com a seguinte Que se chamava Não Antes do sexo Teve um anjo A Lizelote Loira Magra Alta Pele de alabastro O que é mesmo alabastro? Não sei Eu acho que é uma espécie de Não importa A pele da Lizelote Era de alabastro Namoramos durante anos Fizemos um pacto suicida Mas eu levei tanto tempo Para escrever o bilhete Que ela achou que era má vontade E o namoro acabou Depois da Lizelote Então veio o sexo animal Com a... Como era o nome dela? Marina? Não Regina Cristina Isso Cristina Ficamos noivos Um dia ela me viu Descascando uma laranja E teve uma crise Por alguma razão O meu jeito de descascar Uma laranja Desencadeou uma crise Ela disse que não podia Se imaginar casada comigo Com alguém que descascava A laranja Daquele jeito Mandaram ela para a Europa Para ver se ela se recuperava Eu nem sei se foi laranja Alguma coisa que eu fazia Depois dela deixa ver Mercedes A boliviana Baixinha Grandes seios Vivia cantarolando Não parava de cantarolar Um dia eu reclamei E ela tirou um vaso Na minha cabeça Depois Depois Não teve uma Isis? Isis Claro Eu falei da Isis para você Era corretora de imóveis Bem mais velha do que eu Foi quem me ajudou A escolher o escritório Não chegou a ser namoro Fizemos sexo de pé Em várias salas vazias Da cidade E ela nunca chegou A tirar o vestido Grande Isis Olha aí Até que não foram muitas Gugu Sulamita Lizelote Cristina Mercedes A boliviana Ah teve uma outra Eu já contei Uma que miava Quando a gente estava na cama Miava Me chamava de meu gatão Toda melosa E miava Já pensou o ridículo Como era o nome dela Era eu Plínio O que? Não O que é isso? Era eu Não era não Que absurdo Nós inclusive não transamos Antes de casar Transamos Namoramos E eu miava Porque você pedia Era outra pessoa Era eu Plínio Bota o meu nome Na sua lista Não Eu nem sei por que eu comecei esta bobagem E quer saber de uma coisa? Não é o seu modo de descascar laranja Plínio É o seu modo de chupar laranja A Cristina tinha razão Eu não sei como eu aguentei todos esses anos A Cristina tinha razão Pasta 29 Perdedor Vencedor O perdedor cumprimentou o vencedor Apertaram-se as mãos por cima da rede Depois foram para o vestiário lado a lado No vestiário, enquanto tiravam a roupa O perdedor apontou para a raquete do outro E comentou sorrindo Também com essa raquete Era uma raquete importada Último tipo Muito melhor do que a do perdedor O vencedor também sorriu Mas não disse nada Começou a descalçar o tênis O perdedor comentou ainda sorrindo Também com esses tênis O vencedor quieto também sorrindo Os dois ficaram nus e entraram no chuveiro O perdedor examinou o vencedor e comentou Também com esse físico O vencedor perdeu a paciência Olha aqui, disse Você poderia ter um físico igual ao meu se se cuidasse Se perdesse essa barriga Você tem dinheiro, senão não seria sócio deste clube Pode comprar uma raquete igual a minha E tênis melhores do que os meus Mas sabe de uma coisa? Não é equipamento que ganha o jogo É a pessoa É a aplicação, a vontade de vencer, a atitude E você não tem uma atitude de vencedor Prefere atribuir sua derrota à minha raquete Aos meus tênis, ao meu físico A tudo menos a você mesmo Se parasse de admirar tudo que é meu E mudasse de atitude Você também poderia ser um vencedor Apesar dessa barriga O perdedor ficou em silêncio por alguns segundos E depois disse Também com essa linha de raciocínio Pasta 30 Tea Lady Millicent recebe suas amigas Agatha, Pamela e Fiona Para achar na sua casa em Mayfair O mordomo traz uma bandeja com o bule As xícaras, o açucareiro, leite, rodelas de limão Sanduíches finos de pepino Escones e leite Lady Millicent oferece Millicent Tea Todas Yes Oh yes Lovely Millicent Servindo Agatha E pensar que quase ficamos sem chá Agatha Assustando-se Quase derrubando a xícara O quê? Millicent Vocês não souberam? Os plantadores de chá da Índia Estiveram perto da falência Pamela O Times não deu nada Millicent Foi há muito tempo A Índia ainda era nossa Destruímos as suas indústrias de tecido Para não competirem com a indústria inglesa E a Índia teve que se dedicar exclusivamente à agricultura Incentivamos os nativos a plantar chá para nós E ópio para a China Fiona Tapando o riso malicioso com a ponta dos dedos Imaginem se fosse o contrário O que você estaria nos servindo hoje, Millicent? Agatha Cale-se, Fiona Millicent Não nos deixe em suspense O que aconteceu com os agricultores da Índia à beira da falência? Só a ideia de ficar sem chá? Millicent Foram salvos pela coroa inglesa Fiona Mas Margaret Thatcher não era contra os subsídios que premiavam a ineficiência? Agatha Fiona Acho que vamos ter que jogá-la pela janela A coroa inglesa na época não era Margaret Thatcher Era a rainha Vitória ou alguém parecido Continue, Millicent 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 A agricultura da Índia quase faliu porque a China não queria comprar mais ópio Pamela Meu Deus, por quê? Millicent Preconceito Estavam morrendo os chineses demais Ou alguma outra exótica razão oriental O fato é que a coroa forçou a China a aceitar o ópio da Índia Foi lá, matou alguns milhares de chineses e acabou com a rebelião Os chineses concordaram em continuar comprando o ópio da Índia, que pode continuar produzindo o nosso chá Como se sabe, não há nada para convencer as pessoas da vantagem do comércio livre como uma canhoneira ou duas Agatha, hesitando antes de dar o primeiro gole Quantos chineses morreram, Millicent? Millicent Entre os que morreram das canhoneiras e os que morreram do ópio, alguns poucos milhões Por que, Agatha querida? Agatha Quero ter certeza que não tem nenhum chinês morto na minha xícara Millicent Ora, Agatha Com todos os goles de chá que os ingleses tomaram desde então, nossa conta de mortos na China foi saudada há muito Não há mais chineses mortos em nosso chá Agatha tomando o primeiro gole Ainda bem, eu sei que me fariam mal Millicent Falando para Pamela Açúcar? Pamela Obrigado Eu não dispenso açúcar Não sei como as pessoas podiam viver sem açúcar Fiona Mas, alguma vez não existiu açúcar? Millicent Aqui mesmo na Inglaterra, durante muito tempo, não existiu açúcar Fiona Nem para o chá? Millicent Principalmente para o chá Foi para assegurar o suprimento de açúcar para o chá depois que tomamos gosto que a cultura da cana cresceu no novo mundo e foi para a cultura da cana crescer que importaram escravos da África Pode-se dizer que a escravatura se deve ao gosto por chá com açúcar Fiona De certa maneira, então, a escravatura é culpa da Pamela Agatha Por favor, Fiona Quantos negros, Millicent? Millicent Você quer dizer quantos negros morreram de maus tratos e doenças para que houvesse açúcar para o nosso chá? É difícil dizer Alguns milhões Por que, Agatha, querida? Agatha continuando a tomar seu chá Por nada, eu prefiro o meu sem açúcar Millicent Para Fiona Scones? Fiona Hesitando antes de pegar um scone Você tem alguma história sobre os scones para contar, Millicent? Millicent Nenhuma, Fiona Fiona Ninguém morreu para que existissem estes scones? Millicent Que ideia, Fiona Eu mesmo os fiz e não há uma gota de sangue na minha cozinha Pasta 31 O natural O homem é naturalmente polígamo Foi a tese que Oscar propôs aos casais de amigos depois do churrasco e de muitas cervejas na casa do Remy e da Luciene Ah é, Oscar disse Maria Helena, sua mulher Todos riram Alguém disse Ih e outro disse Sai dessa, Oscar E Oscar se apressou a explicar que estava falando em tese não defendendo a poligamia legal e muito menos o harem particular Mas, de acordo com sua tese todos os monógamos ali viviam em conflito com a natureza A mulher era naturalmente monógama Os homens não Rá, disse a Luciene Como o Rá, perguntou Oscar Você acha então que o instinto sexual é o que determina o que é natural ou não? As risadas tinham parado com o Rá Agora estavam todos prestando atenção Afinal, era uma questão científica O Oscar pensou na resposta girando a cerveja no copo Depois de alguns segundos disse Acho Natureza é sexo? Não, mas é a nossa natureza sexual que determina o nosso comportamento Ou o devia determinar Nossa cultura monógama é antinatural A Luciene tinha bebido demais Normalmente quase não falava Agora estava de pé, nariz a nariz com o Oscar O homem está no seu apogeu sexual aos 17 anos de idade, certo? Oscar concedeu o ponto, certo? A mulher aos 35, certo? Oscar abanou a cabeça querendo dizer sim, não, talvez Mas Luciene insistiu Está provado, é científico O macho aos 17, a fêmea aos 35 Segundo a sua tese o único casal natural o único casal de acordo com a natureza seria um homem de 17 e uma mulher de 35 Luciene não disse como eu mas foi o que todo mundo ficou pensando Luciene estava com 35 e Remy estava mais perto dos 70 do que dos 17 Todos nós somos antinaturais está entendendo? Todos os nossos casamentos estão errados Julinha decidiu intervir na conversa Alguém quer mais rocambole? Em casa, Maria Helena cobrou do Oscar Tinha que começar aquela conversa? Era puramente teórico, Leleninha E concordaram que o Remy precisava pensar menos nos seus churrascos e mais no seu casamento com a Luciene O Remy colecionava espetos e os guardava em ordem pelo tamanho Aquilo, sim, não era natural PASTA 32 A TÁTICA DA BOLSA A Jussara estava afim de um cara e bolou um plano para conhecê-lo ou para ele a conhecer Um plano minucioso que descreveu para as amigas como se fosse uma operação militar Em vez de conquistar um reduto inimigo Jussara conquistaria o cara que se renderia ao seu ataque Ela acreditava que no amor como na guerra a audácia era tudo Jussara sabia que José Henrique o nome do cara era José Henrique tinha dinheiro e não tinha namorada firme duas pré-condições para o seu plano valer a pena Era bonito, era um intelectual andava sempre com um livro embaixo do braço e tinha hábitos regulares Todos os dias saía do trabalho e sentava-se numa mesa de bar sempre a mesma mesa para comer uma empada e tomar uma cerveja abre parênteses só uma e ele não fumava e não tinha nem outro qualquer vício aparente fecha parênteses antes de pegar o seu carro no estacionamento próximo geralmente bebia sozinho e ia direto para a casa onde morava com a mãe viúva o ataque, de acordo com a melhor tática militar deveria ser surpresa mas surpreendente apenas o bastante para ser inesquecível sem assustar o cara a ideia da Jussara era que no primeiro contato ele já descobrisse tudo sobre ela o que faria com essa informação dependeria do que viesse depois ou como disse a Jussara dos desdobramentos mas no primeiro instante ele teria que saber tudo ao seu respeito como conseguir isto? com a bolsa? as amigas se entreolharam com a bolsa? com a bolsa Jussara entraria no bar remexendo na sua bolsa fingindo procurar alguma coisa com tanta concentração que esqueceria de olhar para a frente e esbarraria no José Henrique derramando todo o conteúdo da bolsa à mesa à sua frente ou no chão ao seu lado e o conteúdo da bolsa dirá tudo o que ele precisa saber ao meu respeito entendem? serei eu dentro da bolsa tudo o que sou tudo o que eu gosto ele vai me ajudar a colocar as coisas de volta dentro da bolsa e em poucos minutos conhecerá minha alma e minha biografia Jussara já sabia o que colocaria dentro da bolsa um bonequinho de pelúcia que certamente interneceria o cara mostrando seu coração bom e algo infantil envelopes com sementes mostrando sua preocupação com o meio ambiente e um livro para ele saber que ela lia também mas precisava decidir que livro? estava aceitando sugestões poesia? Marta Medeiros? Karl Marques? Pornopopeia? O Pequeno Príncipe? Qual faria maior efeito? Escolheram um Saramago desde que não fosse muito pesado e um encontro se deu todo o conteúdo da bolsa de Jussara caiu na frente do cara que ajudou a botá-lo de volta como previsto mas ele nem notou o livro e as outras coisas pegou um estojo de maquiagem da Jussara e disse eu uso o mesmo blush a Jussara culpa seu fracasso de uma falha que costuma frustrar as operações militares reconhecimento insuficiente do terreno faltou pesquisa lamenta ela PASTA 33 A PONTA DO QUEIXO O Ju é incapaz de matar uma mosca dizia Marinei do seu marido Juvenal não era elogio não era atestado da boa índole do Juvenal era crítica na última vez que tentara matar uma mosca com o jornal enrolado o Juvenal quebrara um vaso que ela amava e a mosca sobrevivera esse daí é uma plasta dizia Marinei indicando o Juvenal com a ponta do queixo o que mais magoava o Juvenal era a ponta do queixo o esse daí ele ainda aguentava depois de 15 anos de casamento o esse daí era inevitável o que doía mesmo era a ponta do queixo ele não merecia mais nem ser apontado com o dedo ele pedia pare de me criticar em público Marinei por quê? nossos amigos todos sabem que você é uma plasta mesmo você não imagina do que eu sou capaz Marinei imagino sim Ju você é capaz de nada nada aquilo também magoava nada com as sílabas separadas aquilo doía a Marinei ia ver um dia num bar os dois numa mesa de quatro veio um moço e sentou-se numa das cadeiras livres e perguntou-se a Marinei estava com alguém estou com ele disse a Marinei indicando o Juvenal com a ponta do queixo eu falei alguém disse o moço o Juvenal pulou do seu lugar pegou o moço pela frente da camisa e o arrastou até a entrada do bar sob tabefes atirou na calçada e ainda o despachou com o pontapé na bunda depois quando Juvenal e o moço se encontraram para acertar as contas o moço se queixou o pontapé na bunda não tinha sido combinado o pontapé na bunda era desnecessário de volta à mesa Juvenal encontrou a Marinei de olhos arregalados Ju ela não disse meu herói mas os seus olhos disseram mas quinze anos de desdém são quinze anos de desdém e os velhos hábitos morrem devagar e bastou Juvenal errar outra mosca com o jornal enrolado e quebrar o vidro da cristaleira para a Marinei chamá-lo de pamonha paspalhão imprestável desastrado e na frente dos amigos apontá-lo com o queixo e dizer sabem o que esse daí andou aprontando desta vez eu faço uma loucura Marinei faz nada nada olha que eu faço uma loucura que loucura que loucura que você vai fazer Juvenal pensou na coisa mais louca que poderia fazer para impressionar a Marinei incapaz de matar uma mosca uma plasta ela ia ver do que ele era capaz iria matá-la era isso a perseguiria como uma mosca com um ferro dentro de um jornal enrolado e a mataria tudo para ver de novo a admiração em seus olhos em tempo Juvenal não conseguiu matar a Marinei mas demoliu a casa tentando pasta 34 teatrinho Mauro e Mel eram casados faziam teatro e para ajudar no orçamento se apresentavam em festas de crianças levavam um pequeno palco e um elenco de fantoches para manipular chapeuzinho vermelho lobo mau etc não ganhavam muito com isso mas sempre ajudava convites para apresentações não faltavam o teatrinho para crianças estava indo bem o que não estava indo muito bem era o casamento dos dois aquele dia já havia começado mal o Mauro amargurado se queixando da vida e da falta de oportunidade para fazer teatro de verdade afinal era um ator formado não podia passar o resto da vida fazendo teatro de fantoches a Mel cansada das lamulhas do Mauro rebatendo que os fantoches pelo menos pagavam as contas e não deixavam de ser teatro os dois tinham brigado desde o café da manhã e continuaram brigando no carro a caminho da festa de aniversário onde se apresentariam aquela tarde e só não continuaram brigando enquanto montavam o palco porque a plateia já começava a ocupar os seus lugares as crianças maiores no chão as menores no colo das mães num clima de grande expectativa chapéuzinho vermelho apresentava o espetáculo alô amiguinhos meu nome é chapéuzinho vermelho e a cabeça do lobo mau apareceu num canto do palco chapéuzinho isso lá é nome chapéuzinho depois de um segundo de hesitação e o lobo mau já quer entrar na história ainda não é sua vez lobo mau vá embora e espere a sua deixa lobo mau lobo mau isso não é um nome é uma sentença eu não sou intrinsecamente mal eu posso decidir ser mal ou não a existência precede a essência segundo Satre é a velha questão to be or not to be chapéuzinho amiguinhos vamos dar uma vaia no lobo mau para ele ir embora e esperar a sua vez vamos lá todo mundo buuu as crianças vaiaram o lobo mau que desapareceu chapéuzinho meu nome é chapéuzinho vermelho e eu estou levando estes doces para vovozinha será que esta floresta é perigosa será que eu vou encontrar um aparece o lobo mau chapéuzinho lobo mau lobo mau em pessoa mas você também está pedindo hein baby sozinha desse jeito no meio de uma floresta escura você não lê jornal não chapéuzinho eu 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 estou levando estes doces para vovozinha lobo mau e como é que esta vovozinha mora no meio da floresta em vez de um condomínio fechado me dá estes doces chapéuzinho não porque você quer os doces da vovozinha lobo mau para a sobremesa depois de comer você chapéuzinho você esqueceu na história você tem primeiro que ir até a casa da vovozinha comer a vovozinha vestir a camisola dela e me esperar deitado na cama lobo mau esta é uma versão condensada sem o travestismo prepare-se para morrer chapéuzinho correndo de cena não eu vou chamar o caçador socorro sozinho no palco o lobo mau dirigiu-se à plateia amiguinhos desculpem-me vocês não tem nada com isso é uma crise pessoal entendem eu não sou mau aliás não sou nem lobo sou um ator antes disso sou um ser humano perguntem a mamãe o que é isso é uma coisa complicada é entrou em cena o caçador carregando uma espingarda que apontou para o lobo mau caçador pare lobo mau você interrompeu o meu solilóquio pô caçador mãos ao alto lobo mau está bem atire atire vamos acabar logo com isso aqui está o meu peito mire no coração que não tem mais serventia atire mel caçador fazendo o som do disparo bum o lobo mau caiu para a frente quase despencando do palco silêncio da plateia depois começaram as vaias bu não se sabe se para o desfecho abrupto da versão abreviada para o fim do lobo mau ou para a condição humana e depois começou a chuva de brigadeiros contra o palco pasta 35 bebel a bebel era um problema aos 18 anos tinha participado pela primeira vez de uma reunião da holding da família herdar ações do avô um dos fundadores da empresa que depois se transformaram num conglomerado e com elas o direito de votar em todas as decisões da diretoria naquela primeira reunião ela fora saudada carinhosamente pelo patriarca da família e presidente do conglomerado seu tio avô a partir de hoje a bebelzinha vai participar das nossas reuniões você quer dizer alguma coisa querida e a bebel disser o seguinte toda a propriedade é um roubo grande consternação familiar sorrisos incrédulos troca de olhares atônitos o que aquela menina está valendo com quem andava o que era aquilo o patriarca depois de se recuperar de um acesso de tosse causado pelo choque perguntou se ela tinha alguma sugestão sobre como administrar as empresas do grupo de acordo com a sua premissa bebel passou então a expor um plano que incluía entregar a gestão das empresas aos empregados e concluiu estando todos ali a se engajarem na luta do proletariado contra o capital espolhador nas reuniões seguintes o patriarca cuidou para jamais dar a palavra a bebel mesmo quando ela subia na mesa sapateava e exigia ser ouvida mas não foram poucas as vezes em que os votos de bebel atrapalharam ou pelo menos retardaram decisões importantes do grupo com a consequente perda de dinheiro se dependesse dela bebel solaparia o capitalismo por dentro mas um dia bebel anunciou que tinha se casado e exigiu que o marido valfredo participasse das reuniões ao seu lado para orientá-la e expor algumas das suas ideias sobre estratégia empresarial o marido tinha pilantra tatuado na testa ou só faltava isso quando perguntavam qual era sua atividade principal respondia transações às vezes em inglês transitions bebel apaixonada fazia tudo que ele mandava converter a seu capitalismo mais desenfreado para ganhar mais poder e oferecer ao fredo os meios para manter o que ele chamava de meu padrão de vida ou my patron of life valfredo conturbou várias reuniões da holding até que um dia desapareceu misteriosamente havendo a certeza generalizada mas nunca dita que o patriarca convencer abandonar a mulher e se exilar no exterior por uma boa quantia bebel inconsolável perdeu interesse pelas atividades do grupo e passou a votar passivamente com a maioria não era mais um problema até que até que na última reunião bebel anunciou que trazia uma mensagem de sua seita a igreja circular da renúncia e regeneração em cristo que começara a frequentar e a qual já tinha doado tudo o que possuía inclusive sua casa e suas ações o patriarca depois de se engasgar e tomar um copo d'água finalmente conseguiu falar e disse o que? sim a igreja circular da renúncia e regeneração em cristo agora era dona de uma parte do conglomerado e mais bebel prometer ao pastor que convenceria todos os membros da diretoria também doarem suas ações à igreja era esta sua mensagem todos deveriam abraçar a renúncia desprenderem-se de suas posses materiais e buscarem a regeneração em cristo como ela fizera a igreja os purificaria ficando com tudo que era deles começando pelas ações com direito a voto e bebel pediu para que todos se dessem as mãos em volta da mesa de reuniões e repetissem com ela glória a jesus glória a jesus o patriarca precisou ser socorrido pasta 36 joffrey bárbara levava para a praia um guarda-sol uma cadeira portátil na verdade meia cadeira apenas um encosto para poder sentar confortavelmente na areia óculos escuros chapéu e uma bolsa de pano com protetor solar batom umidificante telefone celular lenços de papel e um livro policial sempre um policial gostava de ficar lendo embaixo do guarda-sol fora devolver às crianças uma eventual bola que invadisse seu território bárbara não tinha nenhum contato com os outros frequentadores da praia preferia assim não queria falar com ninguém queria ficar sozinha com seus livros policiais naquele dia estava mais ou menos na metade do livro quando notou que um homem sentara na areia perto dela perto demais bárbara não gostou da sua proximidade viu que era um homem mais moço do que ela bonito e que ao contrário dela viera para a praia apenas com uma sunga e nada mais nem chapéu nem óculos nem protetor e nem celular nada e ele a examinava com divertida curiosidade como um nativo nu examinando as vestes pesadas e os paramentos de um explorador recém-chegado ao novo mundo joffrey disse o homem o que perguntou bárbara o assassino no livro que você está lendo o assassino é o joffrey mas mas bárbara não se continha de indignação você estragou a minha leitura você é um um bárbara não encontrava a palavra certa onde já se vira aquilo alguém entrar na vida de outra pessoa assim e deliberadamente estragar a sua leitura o homem estava sorrindo ele disse desculpe eu só quis poupar você de ter que ler o resto do livro assim você já sabe como termina e pode parar de ler para conversar comigo podemos começar um relacionamento e quem sabe dizer como termina um relacionamento sua vida pode ser muito mais excitante do que um livro policial jogue fora o livro e fale comigo pare de ler e descubra a vida mas bárbara estava inconsolável só porque você já leu o livro não tenho direito de eu nunca li esse livro mas então como o homem estendeu a mão para bárbara apertar e disse eu sou o joffrey uma bola rolou para baixo do guarda-sol e bateu na perna de bárbara que acordou por uns instantes ela ficou atordoada onde estava na praia claro o livro caía das suas mãos e pousava aberto sobre seu peito ela chutou a bola de volta para as crianças e pegou o livro que sonho estranho pensou e ficou indecisa deveria olhar o fim do livro para saber se joffrey era mesmo assassino ou continuar a leitura sem espiar o final agora com o suspense redobrado a história do livro se passava em londres joffrey era um personagem fascinante um cavaleiro bárbara jamais imaginaria que o assassino fosse ele mas também nunca o imaginaria de sunga numa praia decidiu continuar a leitura sem olhar a última página a leitura teria outro sabor agora que conheceu o joffrey por assim dizer pessoalmente a vida podia esperar pasta 37 sonhos sonhar é como ir ao cinema seus olhos se fechando são como as luzes do cinema se apagando e seu sonho é como um filme projetado na tela só que só que mesmo que você não saiba exatamente o que vai ver no cinema tem uma ideia leia uma sinopse do filme no jornal ou cartaz sabe que vai ver um drama ou uma comédia sabe quem são os atores sabe que se o filme for de horror vai se assustar se for um filme com o Stallone vai ter soco e etc quer dizer você entra no cinema preparado mas nunca dorme sabendo que vai sonhar ninguém está preparado para o que vai ser no sonho será um pesadelo será um sonho romântico lúbrico engraçado um sonho estranho com tartarugas cantantes acompanhando em coro um dueto lírico do Stallone com aquela sua antiga professora de matemática você não sabe o sonho é sempre uma surpresa e outra coisa se não estiver gostando do filme você pode sair na metade com o sonho isso é difícil o ideal seria se você pudesse escolher o seu sonho ou pelo menos descobrir como ele seria para você saber o que esperar uma espécie de sinopse por exemplo drama de costumes você é um cossaco na Rússia Imperial e recebe ordens para arrasar um vilarejo onde todos os homens se chamam Rimsky e fazem sexo com cabras o que não seria tão ruim se as cabras não usassem máscaras do Kizar no meio do entreveiro surge misteriosamente a sua mãe e manda você voltar para casa e não esquecer de lavar as mãos e o seu cavalo vai rindo o tempo todo drama psicológico você está num apartamento que não conhece sente que precisa sair dali mas não encontra a saída perambula pelas peças vazias até chegar numa em que é um homem estirado num divã é o doutor Freud dormindo uma cesta você o sacode para perguntar onde fica a saída ele acorda sobressaltado e diz ate bem na hora do chantilly no umbigo e passa a persegui-lo por dentro do apartamento obrigando você a pular por uma janela e cair na cadeira do senador Eduardo Suplicy que felizmente está viajando você tenta fugir de Brasília mas também não encontra a saída comédia romântica tudo se passa num resort do Caribe você confundiu as patrícias combinando um fim de semana com a Pilar mas indo com a poeta descobre que a Pilar chegou no hotel atrás de você as cenas hilariantes como a de você disfarçando de palmeira para não ser reconhecida e fingindo ser um garçom no luau até tropeçar na Luana Piovani e cair dentro da fogueira a Luana leva você para fazer curativos na sua cabana enquanto a Pilar e a poeta que se juntaram procuram por você no fim as três se unem para jogá-lo no mar onde você é recolhido por um iate adotado pela Angelina Jolie horror você está no bastidor e alguém acaba de lhe dar uma batuta para reger a grande orquestra sinfônica que o espera no palco vá diz alguém no seu ouvido há ruídos de impaciência vindo da plateia a orquestra também está inquieta onde está o maestro mas você não é o maestro você não entende nada de música você não sabe o que está fazendo ali e você está nu vá dizem outra vez eu estou sem roupa protesta você vá assim mesmo agora não há mais tempo você tenta desesperadamente retardar a sua entrada no palco o programa eu não sei qual é o programa toca qualquer coisa é o conselho que lhe dão o importante é entrar no palco mas eu estou nu não interessa entra e você é empurrado para o palco ouve o som do espanto coletivo da plateia a orquestra também está de boca aberta o primeiro violino recua para evitar qualquer contato com você você sobe no estrado olha para o lado e o seu horror aumenta esperando nos bastidores estão um couro de tartarugas o Sylvester Stallone e aquela sua antiga professora de matemática esperando a sua vez de entrar pasta 38 Picasso e Goia sob o sol uma tarde depois de um bom almoço estirado de uma cadeira preguiçosa no terraço da sua casa na Corte da Azul Picasso adormece e sonha que está no Museu do Padre em Madrid na frente do quadro As Meninas do Velázquez e que ao seu lado está alguém que a princípio ele não reconhece ele e outros são as únicas pessoas no grande salão do museu onde a pintura de Velázquez é o único quadro a pintura de Velázquez é o único quadro no museu inteiro Picasso julga reconhecer o homem ao seu lado mas não tem certeza de que seja quem está pensando de onde eu conheço o senhor talvez dos meus autorretratos Francisco Goia em pessoa ou o que resta dela e o senhor é Pablo Picasso foi o que eu desconfiei mas nos seus autorretratos o senhor nem sempre é reconhecível é que eu nunca aceitei que os dois olhos não pudessem ser do mesmo lado do nariz mas eu deveria tê-lo reconhecido pelas fotografias o senhor é uma das pessoas mais fotografadas do mundo eu o invejo por ser tão fotografado não por poder pintar os dois olhos no mesmo lado do nariz e a boca onde quiser e os pés no lugar das orelhas eu nunca tive essa liberdade eu fui um revolucionário na minha arte mas não o bastante éramos reféns da anatomia e o senhor se libertou disso me diga o que o senhor acha dessa ideia de esvaziar o prado e deixar suas meninas do Velasquez em exposição acho justo é uma maneira de dizer que depois de Velasquez toda pintura é supérflua mas as suas pinturas negras também foram banidas do museu com todas as outras está certo eu não as pintei para serem expostas foram pintadas nas paredes da minha casa só para serem vistas por mim são expressões da minha misantropia do meu asco pela vida da minha loucura final quem quer ver a sua degradação exposta em público elas são as pinturas mais poderosas e inquietantes jamais feitas e olha que não sou de elogiar a concorrência o seu Guernica não fica atrás obrigado mas eu acho Guernica uma ódio e inutilidade da arte foi elogiado como um libelo contra a estupidez humana mas não impediu que outras Guernicas acontecessem e a estupidez humana prevalecesse Guernica foi apenas um aperitivo para Hiroshima somos supérfluos de várias maneiras além da que decretou o Prado todo artista é supérfluo menos o Velázquez menos o Velázquez sabe senhor Goia muita gente já nos comparou e notou como nossas trajetórias são opostas o senhor começou como pintor da corte retratando a vida alegre da aristocracia na Madrid dos Bourbons e acabou doente num exílio amargo entre pinturas negras sozinho e esquecido sua trajetória foi da frivolidade para as trevas eu ao contrário fui ficando cada vez mais mundano cada vez mais frívolo comecei como artista de vanguarda incompreendido e acabei como uma celebridade nacional uma das pessoas mais fotografadas do mundo fazendo arte instantânea como criança apesar de velho ainda tenho saúde e tesão pela vida agora mesmo acabo de comer um peixe maravilhoso feito pela minha atual mulher a sétima se eu não perdi a conta por sinal senhor Picasso obrigado por sonhar comigo na sua cesta a única maneira que eu tenho de voltar à vida nem que seja só para rever as meninas é na imaginação dos outros e não sei se o senhor notou no seu sonho eu não sou surdo como fui durante grande parte de minha vida muito obrigado olhe senhor Goia que estranha luminosidade emana do quadro de Velasquez o senhor não está vendo não eu parece o sol é a luz de um sol Picasso acorda com o sol na sua cara pensa em chamar a mulher para lhe trazer um chapéu mas não se lembra do seu nome pasta 39 tem cada um tem por exemplo o Victor que não perde a oportunidade de ostentar a sua cultura para divertimento e às vezes irritação da turma como na vez em que houve um silêncio na mesa do bar em que eles se reuniram e Victor disse eu conheço este silêncio de um filme do Bergman o Marcão não aguentou como de um filme do Bergman como um silêncio pode ser igual a outro silêncio que não tem nada a ver o Victor apenas sorriu não poderia esperar que o Marcão logo o Marcão entendesse o que mais irritava o Marcão era aquele sorriso do Victor mas a melhor do Victor quem contou foi o Mendonça um médico que também frequentava a turma o Victor andava tossindo muito espectorando e procuro o Mendonça no seu consultório acho que peguei uma gripe você tem muito catarro pergunta o médico tenho de que cor de que cor é o catarro e então o Victor pensara um pouco e respondera sabe o verde daquele afresco do Tiepolo no Palácio Clarete em Milão o Victor estava presente na mesa quando o Dr. Mendonça contou o fato e apenas sorriu diante da gargalhada geral da turma depois deu de ombros e disse o que eu vou fazer se vocês não viajam o Marcão ficou para morrer e tem o Pinheiro também chamado Pinho cujo sono é lendário contam que o Pinho não pode ir ao cinema porque dorme no começo do filme sempre filme de cowboy filme de guerra inclusive intergaláctica não via nem os créditos completos você chegou a ver o nome do diretor Pinho não fui só até o produtor mas não deve ser verdade o que contam sobre a separação do Pinho contam que o casamento do Pinho e da Eneida não estava dando certo em grande parte porque o Pinho invariavelmente dormia quando a Eneida começava a lhe dizer alguma coisa às vezes no meio de uma frase e que um dia a Eneida levantara da cama do casal sair à rua contratara uma empresa de mudança e voltara com três carregadores que passaram a tirar tudo de dentro do apartamento tudo geladeira fogão móveis na sala televisão mesa de jantar esse armário também vai dona tudo deixaram o quarto de dormir onde o Pinho ainda roncava em cima da cama para o fim e o quarto também foi esvaziado e a cama dona Eneida hesitou levava ou deixava a cama por fim decidiu a cama vai e o doutor fica deixem o colchão para ele aqui as versões divergem há quem diga que a Eneida voltou atrás e mandou carregarem o colchão também deixando o Pinho dormindo no chão outros dizem que o colchão misericordiosamente ficou mas todos concordam que como não havia mais nada no apartamento onde colocar o bilhete de despedida que escrevera para o marido a Eneida o colocara entre dois dedos o seu pé para o Pinho ler quando acordasse PASTA 40 a sopa Orlando me explica uma coisa Orlando parou de tomar a sopa com a colher a meio caminho da boca era raro a Dalinda dizer qualquer coisa na mesa do jantar nos últimos anos a conversa dos dois durante as refeições tinha se limitado ao básico passo sal e pouco mais e de repente a Dalinda estava pedindo uma explicação o que? por que você toma uma sopa desse jeito? que jeito? assim? ela mostrou com um gesto como ele fazia pegava a sopa pelo lado mais distante da colher contra a borda mais distante do prato eu sempre tomei sopa assim por que? Orlando hesitou o que era aquilo? só curiosidade da mulher ou o prenúncio de alguma outra coisa? uma trovada longínqua sinal de tormenta se aproximando foi precavido e perguntou por que você quer saber? ora, pra saber e só agora? 30 anos de casados e só agora você notou como eu tomo sopa? 32 o que? anos de casados que história é essa da linda? história nenhuma eu só quero saber por que não, não é só isso você está querendo me dizer alguma coisa você está preparando o terreno para não sei o que quer me contar alguma coisa é isso? não sabe como começar e vem com essa história de sopa é sobre o Heitor, é? que Heitor? o Heitor da farmácia pensa que eu não sei que aquela injeção não precisa ser na nádica que ele que inventou o que precisava ser na nádica depois eu me informei não precisava Orlando, que absurdo eu nunca mais ouvi o seu Heitor depois da injeção sei não, sei não eu nem me lembro da cara dele sei não, sei não está bom esquece a sopa eu estava querendo só puxar conversa a gente não conversa mais da linda da linda termina logo essa sopa Orlando mais tarde na cama da lindinha o que é? foi a minha mãe que me ensinou a tomar sopa desse jeito assim o lado da colher que a gente põe na boca fica frio porque a sopa quente entrou pelo outro lado sei sobre o que mais você quer conversar? eu quero dormir você ficou brava comigo? não Orlando vamos dormir dá um beijinho amanhã Orlando mas da linda não dormiu pela primeira vez desde a injeção pensou no seu heitor da farmácia nos seus cabelos grisalhos no calor de sua mão moldando a carne da nádega para receber a agulha na sua voz de locutor dizendo não vai doer se não fosse o Orlando lembrá-la ela teria esquecido do seu heitor e agora não conseguia dormir pensando nos seus cabelos grisalhos na sua voz de locutor e na sua mão quente demorando para moldar a carne da nádega pasta 41 estátuas há uma estátua do Carlos Drummond de Andrade sentado no banco da praia de Copacabana uma estátua do Fernando Pessoa sentado em frente ao café brasileiro em Lisboa uma estátua do Mário Quintana sentado no banco de praça da alfândega de Porto Alegre salvo um cataclismo inimaginável as três estátuas jamais se encontrarão mas e se se encontrassem uma estátua em um equívoco em bronze diria o Mário Quintana para começar a conversa do que nos adianta sermos eternos mas imóveis diria Drummond pessoa faria assim com a cabeça se pudesse mexê-la e acrescentaria pior é ser esse corpo duro sentado num lugar duro eu trocaria a eternidade por uma almofada pior são as câimbras diria Drummond pior são os passarinhos diria Quintana fizeram estátuas justamente do que menos interessa em nós nossos corpos mortais justamente do nosso exterior do que escondia a poesia do que muitas vezes atrapalhava a poesia espera lá espera lá diz Drummond minha poesia também vinha do corpo minha cara de padre era um disfarce para a sensualidade a minha poesia dependia do corpo e dos seus sentidos e o sentido que mais me faz falta aqui em bronze é o do tato eu daria eternidade para ter de volta a sensação na ponta dos meus dedos pessoa o corpo nunca ajudou a minha poesia eu e meus heterônimos habitávamos o mesmo corpo com a sua cara de professor de geografia mas não nos envolvíamos com ele nossa poesia era a revelia dele e fizeram a estátua do professor de geografia quintana para mim o corpo não era nem inspiração nem receptáculo acho que já era minha estátua esperando para se livrar de mim pessoa diria Drummond estamos a meia hora com você nesta mesa do chiado e você não nos ofereceu nem um cafezinho não posso responderia a pessoa não consigo chamar o garçom eu não consigo me mexer muito menos estalar os dedos nós também não não posso reagir quando sento a minha volta para serem fotografados ou retribuir quando me abraçam ou espantar as crianças que me chutam ou protestar quando um turista diz olha o essa de Queiroz em Copacabana é pior diria Drummond fico de costas para a praia só ouvindo o ruído do mar e o tilintar das mulheres sem poder me virar pior, pior mesmo diria Quintana é estar cheio de poemas ainda não escritos e não poder escrevê-los nem em cima da perna os três concordam o pior é serem poetas eternos monumentos de bronze a prova das agressões do tempo fora poluição e vandalismo e não poderem escrever nem sobre isso as estátuas de poetas são a sucata da poesia e ficariam os três desolados e em silêncio até um turista apontá-los para a mulher e dizer o do meio eu não sei mas os outros dois são o Carlos Gardel e o José Saramago pasta 42 o tapa-olho a Suzy já tinha aparecido no grupo com um físico nuclear que impressionara todos não com o seu conhecimento mas com sua fome já tinha aparecido com um toureiro cearense uma condição nunca bem explicada e um dia apareceu com um homem de tapa-olho moreno estatura mediana seus trinta e alguns anos e um olho tapado por um retângulo preto acrescentou turma este é o Cliomar Cliomar a turma oba oi e aí muito prazer etc e o Cliomar sentou-se em meio a uma saraivada de perguntas todas claro provocadas por aquela curiosidade que a maioria só conhecia de filme de pirata um tapa-olho o que você faz é daqui mesmo qual é o seu time perguntas e mais perguntas menos a que todo mundo gostaria de fazer mas não sabia se devia e esse tapa-olho depois a Suzy contou que ele não gostava de falar no tapa-olho só uma vez se referir a esta minha tragédia apontando para o olho tapado mas não entrar em detalhes outra vez dissera tive uma vida movimentada como você pode imaginar e também apontara para o olho tapado mas deixando os detalhes de sua vida movimentada para a imaginação de Suzy que estava apaixonada e nunca conheceram um homem assim nem o ventríloco alemão nem o espadre que não escolhia hora ou lugar para fingir que mordia o pescoço fazendo miam alguém perguntou e você não aproveitou quando ele estava dormindo para olhar embaixo do tapa-olho tá doido protestou a Suzy e completou e quem diz que nós estamos dormindo juntos se a Suzy não estava dormindo com o cara queria dizer que o caso era sério e a turma entendeu o entusiasmo da Suzy pelo Cliomar ele era mesmo atraente com aquele seu ar misterioso com aquele seu silêncio cheio de implicações com aquele seu tapa-olho toda a turma estava fascinada por ele o Márcio que trabalhava numa editora chegou a sugerir que Cliomar escrevesse alguma coisa sobre suas experiências sobre os lugares em que andara e as aventuras que vivera só não dizendo sobre esse tapa-olho em respeito a sua descrição em tratar do assunto que só aumentava o seu mistério Cliomar apenas sorriu com a sugestão do Márcio e disse não sei se o mundo está preparado para as minhas confissões que histórias ele não teria para contar no outro dia Suzy apareceu sem o Cliomar desanimada fazendo beicinho e desiludida da vida contou Aconteceu? O que Suzy? Dormimos juntos E aí? Como é que foi? Foi bom só que... O que? Ele tirou o tapa-olho para dormir depois de me fazer jurar que não espiaria o que tinha embaixo E aí? Hoje de manhã acordou se distraiu e botou o tapa-olho no outro olho PASTA 43 Pacóvio CRETINO Foi o fim de uma conversa áspera da moça pelo seu telefone celular Depois daquele cretino dito com aquela força era de se esperar que a moça jogasse o celular longe como se estivesse jogando fora o próprio cretino Mas não Ela apenas desligou o celular e colocou ao lado da sua xícara de café ou seria chá na mesa O homem na mesa ao lado certificou-se de que ela estava calma e não despejaria todo o seu ódio que pela conversa no celular parecia incluir toda a humanidade sobre a sua cabeça e comentou Palavra curiosa, né? O quê? CRETINO Por quê? Eu sempre pensei que tivesse alguma coisa a ver com Creta Com Creta? Não Creta A ilha de Creta CRETINO seria alguém de Creta e que por alguma razão teria fama de produzir idiotas E não é? Não Eu fui ver no dicionário CRETINO é quem sofre de cretinismo uma condição decorrente de problemas na tiroide Não é o caso do meu cretino Eu desconfiei que não era No dicionário diz que CRETINO também é sinônimo de LORPA Pacóvio O telefone tocou Vivaldi Ela atendeu rispidamente Que é? Ouviu por alguns minutos de cara feia E ela era linda e depois disse Sabe o que você é? Um LORPA Qual é o outro? Pacóvio Diz o homem Um Pacóvio Nunca vi um Pacóvio igual O quê? Não Não estou com ninguém Estou tomando um caputino sozinha Pensando em como pude perder o meu tempo com um Pacóvio como você Por favor não me ligue mais Ela desligou o telefone sorrindo e ele perguntou Marido? Deus me livre Namorado? Não é mais Posso lhe pagar outro caputino? Mais tarde já na cama ela distraída ele perguntou se ela estava pensando no namorado Não, não Acabou O que foi que ele fez afinal? Nada Pacovice geral Na verdade não nos entendemos desde o início Ele é bonito Mas sabe aquele tipo que tem o bíceps na cabeça? É ele Então não podia dar certo Ainda mais com o Vivaldi Como o Vivaldi? É o que toca no seu celular Vivaldi Uma das quatro estações Tem uma tese de que se pode saber tudo sobre uma pessoa pelo que ela escolhe para tocar no seu celular Uma vez rompi o namoro com uma mulher quando descobri que o celular dela tocava Wagner Eu acho que seria perigoso Já uma mulher que escolhe Vivaldi Não é para qualquer cretino Definitivamente não PASTA 44 FINAIS Ideia para três encontros Um posto de gasolina à noite Dois carros entram no posto quase ao mesmo tempo Um dirigido por um homem o outro por uma mulher Para simplificar João e Maria Os dois com idades parecidas jovens Enquanto os frentistas abastecem os dois carros entra no posto um terceiro carro Pela janela do terceiro carro uma mulher grita desesperada Me ajudem Me ajudem Os frentistas ficam paralisados João e Maria não sabem o que fazer Se a mulher está sendo assaltada não querem chegar perto Mas a mulher grita Eu estou tendo um filho Os quatro correm para a Cudila A mulher está sozinha no carro e João se oferece para levá-la ao hospital Ela grita Não dá tempo Não dá tempo Tem que ser aqui mesmo diz Maria No banco de trás Transferem a mulher para o banco de trás Um dos frentistas vai chamar uma ambulância O outro vai buscar uma toalha um pano limpo lenço de papel qualquer coisa João para Maria Você sabe o que fazer? Eu não tenho a menor ideia E você? Eu acho que é só esperar e sei lá parar a criança Mulher Aí já vem Ai meu santíssimo já vem João Calma Maria para a mulher Segura minha mão e faz força João Calma Mulher Está saindo Está saindo Quando a ambulância chega o bebê já nasceu Mãe e filho são levados para um hospital João abraça Maria que está tendo uma crise de choro Maria quando consegue se controlar diz Não sei como você pôde ficar tão calmo Não era calma era pavor Você viu que o bebê tinha uma marquinha no braço um coraçãozinho Não vi Só vi que era homem Que ideia da mulher dirigindo grávida devia estar indo para o hospital sozinha porque ela estava sozinha Isso nós nunca saberemos Mas nós nunca vamos esquecer esta noite Vamos? Nunca E os dois se dão tchau entram nos seus carros pagam pela gasolina e saem cada um para o seu lado Final 1 Dez anos depois João e Maria se reencontram num navio de cruzeiro rumando para a Patagônia Ela está com o marido não reconhece e ele diz Fizemos um parto juntos lembra? Ela Você Ele Nunca esqueci do seu rosto segurando a mão daquela mulher Eu acho que foi a coisa mais bonita que eu vi na minha vida Ela diz que nunca esqueceu aquela mulher sozinha tão terrivelmente sozinha Ele diz Eu nunca esqueci você E conta que está no cruzeiro para se recuperar do terceiro divórcio Final 2 Um dia depois João e Maria se reencontram na recepção do hospital onde os dois foram visitar a mãe e o recém-nascido Tem dificuldade em descobri-los pois não sabem o nome da mulher Finalmente descobrem Mãe e filho passam bem A mãe se chama Irma e o menino Rudimar nome do avô diz a mulher João e Maria aceitam ser os padrinhos de Rudimar No batismo os dois já estão de mãos dadas Irma e Maria acabam abrindo uma boutique juntas mas Irma nunca conta a Maria porque estava sozinha naquela noite Final 3 Quinze anos depois João e Maria se cruzam na rua Os dois se reconhecem se abraçam e ele a convida para tomarem um chope num bar O bar é assaltado por um garoto armado João se levanta para reagir Segundos antes do garoto disparar contra os dois Maria vê que ele tem um sinal no braço um coraçãozinho PASTA 45 Albert e Mileva Albert Einstein e sua mulher Mileva viveram separados durante cinco anos antes de se divorciarem em 1919 Foi Einstein que telefonou para Mileva para dizer que queria o divórcio Albert que bom ouvir a sua voz Como vai você Mir? Bem, bem e você muito bem não é Albert está famoso é chamado de gênio Ah o pessoal exagera um pouco E a nossa separação Albert? Quanto tempo ainda vai durar? Era sobre isso que eu queria falar com você Miri Eu acho que nós devíamos nos divorciar Divórcio Albert depois de tudo que nós passamos juntos Me leva Lembra quando nos conhecemos na Politécnica de Zurique nós dois estudando matemática e física? Lembro Miri você era a melhor aluna do que eu Lembra do nosso casamento em 1903? Claro Lembra de 1905? Como esquecer o ano miraculoso em que foram publicadas as quatro teses que revolucionaram a física e fizeram a minha reputação e você estava ao meu lado E tudo isso não significa nada para você? Significa, Miri mas acabou eu acho que o divórcio vai ser melhor para nós dois Para você, certamente Me leva não seja assim Agora você vai poder se casar com a Elsa não é isso que você quer? Ou você pensa que eu não sabia do caso de vocês mesmo quando ainda estávamos juntos? Elsa, Albert a sua própria prima Eu esperava que você fosse mais compreensiva Miri Eu sou compreensiva Albert Não sei se a Elsa vai ser tão compreensiva quanto eu fui Ela me ama e me apoia Mas será que ela faria o sacrifício que eu fiz para que o nosso casamento desse certo? Que sacrifício? Você esqueceu como eu fui compreensiva quando aceitei que você assinasse os quatro artigos revolucionários que eu escrevi sozinha e levasse toda a glória e eu não esqueci Depois daqueles artigos publiquei outros igualmente importantes Miri Como aqueles não Albert Aqueles fizeram história Aqueles mudaram o modo de pensar sobre o universo A ciência nunca mais foi a mesma depois dos quatro artigos publicados em 1905 dos meus quatro artigos Eu nunca neguei a sua capacidade Mas o mundo nunca ficou sabendo não é Albert? Talvez agora seja a hora de saber Você está me chantageando me leva Não Só estou pensando em reparar uma injustiça Você lembra porque eu quis assinar os artigos em vez de você? Lembro Você disse que ninguém acreditaria que eles tinham sido escritos por uma mulher e eu compreensiva para não ameaçar o nosso casamento concordei E você acha que hoje em 1919 seria diferente de 1905 me leva Ninguém vai acreditar que você é autora dos artigos Vão dizer que é uma invenção vingativa de uma mulher despeitada Para aceitarem que uma mulher possa ser um gênio da física como um homem é preciso que passe muito tempo ainda Você esqueceu a importância do tempo na sua própria teoria Milly? Eu sei Tudo é relativo e o tempo mais do que tudo Mas se houvesse um confronto entre nós dois para saber quem está falando a verdade eu provaria a minha autoria Você nunca entendeu muito bem as minhas teorias não é Albert? Milly Você faria isso só para evitar que eu casasse com a Elsa? Não Albert Fique com a sua reputação com o seu gênio e com a sua Elsa Eu não faria isto Eu continuo uma mulher compreensiva injustiçada despeitada mas compreensiva Você me perdoa Milly Talvez com o tempo Albert Pasta 46 Os textos reunidos neste volume foram originalmente publicados nos jornais Estado de São Paulo e Zero Hora nas seguintes datas A Diferença 21 do 6 de 2009 O Conselheiro 2 do 8 de 2009 O Enganado 11 do 1 de 2009 Paula 21 do 2 de 2010 Revelações 25 do 9 de 2011 Padre Alfredo 31 do 1 de 2010 Os Pêssegos 23 do 1 de 2011 Robespierre Seu Executor 27 do 6 de 2010 O Maior Mico do Mundo 1 do 7 de 2007 Os Bolsos do Morto 13 do 11 de 2011 Dia das Mães 8 de 5 de 2011 Natal Branco 25 do 12 de 2011 Abraão e Isaac 4 do 10 de 2009 Reféns da Palavra 26 do 7 de 2009 Duas Cidades 6 do 9 de 2009 A Tia que Caiu no Sena 4 do 1 de 2009 A Juliette 9 do 9 de 2009 Exilados 28 do 2 de 2010 RSVP 15 do 2 de 2009 Entrevista 5 do 7 de 2009 Albert Speer Fala com as Flores 20 do 6 de 2010 A Tradutora Belga 26 do 6 de 2011 RSVP 2 22 do 2 de 2009 Poetas 14 do 3 de 2010 A Lógica 15 do 3 de 2009 O Triunfo 3 do 10 de 2010 Dom Juan e a Morte 27 do 3 de 2011 Antigas Namoradas 13 do 3 de 2011 Perdedor Vencedor 21 do 2 de 2010 Ti 14 de 11 de 1999 O Natural 14 do 2 de 2010 A Tática da Bolsa 10 do 4 de 2011 A Ponta do Queixo 5 do 4 de 2009 Teatrinho 11 do 4 de 2010 Bebel 20 do 3 de 2011 Joffrey 16 do 1 de 2011 Sonhos 26 do 4 de 2009 Picasso e Goia Sob o Sol 4 do 7 de 2010 Tem cada um 31 do 7 de 2011 A Sopa 7 do 3 de 2010 Estátuas 20 do 11 de 2011 O Tapalho 22 do 11 de 2009 Pacóvio 22 do 5 de 2011 Finais 7 do 2 de 2010 Albert Mileva 11 do 7 de 2010 Funfähiges 07 do 23 do 2009 16 do 21 20 do 21 21